Pera, deixa eu só ver aqui se tá olhando. Não foi ainda. Tá com os alunos, não pode pular aqui, não pode pular aqui. Ok, estamos almoçando. Ok, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Manual do Churrasqueiro. Não sei ainda se vai ser a última de 2020. Até então é a penúltima ou a última de 2020. Sejam bem-vindos. Obrigada por receber a gente aí na casa de vocês. Obrigada a todos pelo carinho, pela companhia. Gratidão a todos vocês. Estaremos hoje fazendo alguns drinks em especial para o nosso Réveillon. Cheguei. Tiago chegou. Vamos lá, Maria? Vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Maria, a filha do Churrasqueiro e essa daqui é a nova entregante do Manual do Churrasqueiro. Como que ela chama, Maria? Florzinha. Essa é a Florzinha, gente. A nova integrante da família do Manual do Churrasqueiro. A filhinha da Maria, né? A filhinha do Maria. Papai Noel trouxe para ela ontem, né, Maria? Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Manual do Churrasqueiro, o nosso canal de churrasco, canal de drinks e bebidas, tá bom? Então, obrigado por nos deixarem entrar na sua residência nesse momento tão importante que é o Natal. Então, já desejo a todos um Feliz Natal. Espero que o dia 24 tenha sido, apesar das restrições que tivemos aí, de não podermos ter contato com as pessoas que mais adoramos, que mais gostamos, tenha sido muito bom, tenha sido muito proveitoso para todos, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui, vou pegar o meu retorno aqui e falar para vocês o que que eu vou fazer aí, tá bom? Beijo. Vamos. Vamos. Gente, vou para o chat, qualquer coisa é só me chamar lá, ok? Já leva a sua casa. Gente, eu estou até com o vergonha, como é que a câmera legal está chique, né? Está parecendo de Réveillon já, né? Deu aqui esse bagaço. Deu aqui esse bagaço. Deu aqui a minha visão nova, gente. Deu aqui esse bagaço. Deu aqui esse bagaço. Ok. Já estou me vendo, câmera legal. Já está seguindo, meu velho. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso de uma cerveja nova aqui, né, câmera legal? Preciso de quê? De uma cerveja nova. De uma cerveja nova. Obrigado, digníssima, câmera legal. Oi, gente. Vamos dar um alô para a galera, né? Antes de dar um alô. Para quem está tomando uma bebidinha, uma cervejinha. Saúde. Daqui a pouco aqui nós vamos iniciar os nossos drinks. Os nossos churrascos aí. Coisa boa. Hoje tem coisa boa. Tem novidade, hein? Churrasco tem novidade aqui. Tem novidade em drink, tem novidade em churrasco. Então vamos lá. Rafaela Souza. Rafaela Souza, minha querida Rafaela. Está em todas as nossas lives, todos os nossos vídeos. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Está bom? Leonardo Bombardelli. Boa noite. Estou novo no canal, mas agora não perco nem o vídeo. Leonardo Bombardelli. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu já te respondi ali no canal, né? Seja bem-vindo ali no chat. A gente estava organizando aqui, viu o seu comentário. Já respondi. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Está bom? Isaac Rodrigues. Isaac Rodrigues. Seja muito bem-vindo à nossa live, meu amigo. Está bom? Estamos juntos. Live especial aí de... Meio que é uma ressaca de Natal, né? Dona Lourdes, minha querida sogra, seu João, meu querido sogro. Satisfação ter vocês aqui na nossa live. Muito obrigado. Satisfação, viu? Em breve estaremos juntos aí, se Deus quiser. Sejam bem-vindos. Jaime Porcini. Feliz Natal. Diário e família abençoado por Deus. Amém. Amém, Jaime. Feliz Natal para você e toda a sua família, viu? Muito obrigado pelo apoio que você deu para o canal. Pessoas como você, Jaime, fizeram o canal no ano de 2020. Saí de 26 mil inscritos. Faço 87 mil até agora. Não sei quanto é que está mais, né? Muito obrigado, viu? O sucesso do canal depende de pessoas como você. Gratis do Eterno que acompanha todos os vídeos. Curte, compartilha. Satisfação ter você aqui no canal, meu amigo. Diego Oliveira. Diego Oliveira. Muito obrigado, amigo. Seja muito bem-vindo à nossa live. Belarmino. Belarmino, de Três Pontas, Minas Gerais. Um dos melhores charcuteiros em Minas Gerais. É o Belarmino aí. Sabe tudo de fazer linguiça aí, né? Muito obrigado. Nós vamos fazer uma live. Depois o Belarmino tem um canal também no YouTube. Depois nós vamos compartilhar experiências, porque eu estou aprendendo ainda, meu amigo. Fazer charcutaria. Tocou uma música que eu gosto. Luiz Alberto da Silva. Luiz Alberto da Silva. Seja bem-vindo à nossa live, meu amigo. O Leonardo falou aqui, meu bem, que hoje ele já fez um drink do canal. Você já fez um drink, hein, Leonardo? Show de bola. Depois você fala qual foi o drink aí para nós. É, Jéssica Oliveira. Boa noite a todos. Um feliz Natal e próspero ao novo. Com muito amor e paz. Jéssica Oliveira. Feliz Natal para vocês, toda a sua família, viu? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa live. Ela está em todas também, né? Todas. Todos os vídeos, todas as lives, né? Rita Costa. Rita Costa, minha querida Rita Costa. Seja bem-vinda à nossa live. Está em todos os vídeos também. Obrigado. Tiago Miata da Silva. Tiago Miata da Silva. Seja muito bem-vindo à nossa live, meu querido. Meu xará. É. O Diego colocou que ressaca danada hoje, viu? É. Na verdade, é o Diego? É, o Diego. Ô, Diego. Essa live ia chamar ressaca de Natal. Mas eu falei assim, se não, ressaca fica meio pesado, né? Vamos colocar assim, esquenta do Réveillon. É, Luiz Eduardo Avelino. Luiz Eduardo Avelino, seja muito bem-vindo à nossa live, meu amigo. Clóvis Vieira, de Sorocaba, São Paulo. Clóvis Vieira, de Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vindo. Silvio Mendes, de Vale do Ribeira. Silvio Mendes, Vale do Ribeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Thelma Elita. Thelma Elita, seja bem-vindo à nossa live. Ele é Rio Grande do Norte e se gostou da sua dança, meu querido. Rio Grande do Norte, né? A gente dança porque a gente tem que manter a alegria, né? Contra, São Paulo. Tem que ser feliz. Paula Amaral, desejando um Feliz Natal. Votos dele e da esposa do Luquinha. Paula Amaral, de Carbonita. Já conheço a maioria dos seguidores que participam da live, eu conheço todo mundo. Muito obrigado, Luquinhas, o filho do... É um recém-nascido, né? Já deve estar com... Já está bem forte já, né? Muito obrigado, Paula Amaral, sua esposa. Sejam muito bem-vindos. Seu filho, né, Luquinha? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Sempre, sempre estar aqui nas lives, né? Sempre. Meu amigo, Paula Amaral. E nos vídeos também. E nos vídeos também. Angélica Gula. Angélica Gula. Você está sumida, Angélica. Eu sei que você está fazendo churrasco. Porque Angélica Gula é churrasqueira, né? Não, ela parou de comentar nos vídeos. Você pode saber. Pode saber que está fazendo churrasco, né, Angélica. Um abraço, minha querida. Para variar, o Naí chove e o calor desce. O calor está aqui. E o calor nos acompanha. Hoje nós esquecemos o ventilador, hein, Camaragama? Pois é, meu amigo. É, Cátia Virgínia. Cátia Virgínia. Seja bem-vindo à nossa live, minha amiga. Estamos juntos. É, Elion e família. O Miguel já está aqui. De hoje na live. Miguelzinho, meu amigo. Miguelzinho, filho do meu amigo, Elion Júnior. O Miguel é fã incondicional do Manual do Churrasqueiro. E fã aqui do apresentador. Então, saudações para você, Miguel. E ele está ansioso desde ontem, meu irmão. Está ansioso para acompanhar a live desde ontem, né? Muito obrigado, meu querido, né? Para nós é uma honra, né, gente? Tem uma criança de sete anos que é fã do canal, é fã do apresentador. Ó, satisfação eterna. Um abraço para a Luciana, a esposa do Elion, para o Elion Júnior e para o meu amigo Elion. Tá bom? Família Elion, sejam bem-vindos ao nosso canal. É, aí, boa Maria. Vem cá, Maria. Porque eu já salto Dona Sina, Larissa, Antônio, Bandinha, mãe e o pai. Minha querida mãe, que também se tornou uma apresentadora temporária aqui das lives da Dona Sina. Já está em BH, lá visitando minha irmã. Seja bem-vinda, Dona Sina, um beijo para você. Para fazer foto na live aqui. Minha querida irmã Larissa, um abraço para você. A gente já começou e Feliz Natal para você. A Antônia, minha sobrinha afilhada, um beijo. E o Wander, o Wander é machão, então é abraço. Abraço para você. Vamos lá, Larissa. Quem tem que dar uma voz, vamos lá, vovó Lourdes. Vovó Sina, Antôninha. Tá. Dá para você olhar de lá? Hã? Ei pessoal, ei Dona Sina, ei Larissa, ei Wander, ei Antônia, ei mãe, ei pai. Boa noite a todos, obrigada pela companhia, mesmo que de longe, mas a gente está de perto. Viu? Amo vocês todos, saudades. Oi Antônia, oi Tila Rista. Oi Babá Lourdes, oi Babá Jão, oi Babá Sina. Beijo. Beijo. Bota lá para elas, que elas não viram, não? Olha aqui. A nova apresentadora. A nova integrante do Manual do Espacete. Vem, bebê. Leve ela lá. Cuidado. Peço com cuidado, é isso. É recém-nascido, Marinho. Como é que eu pego um alpujão? Pego. A minha chatura é demais. Ô meu bem, deixa eu te pedir um favor. Você vai te ver, tá? Eu vou ter que começar com churrasco aqui, logo em seguida a gente trabalha com os drinks, né? Vou começar, vou colocar ali no fogo uma das coisas ali e vou marinar a carne, né? Vou explicar para a galera o que que nós vamos fazer. Vamos daí, câmera gal. A chatura do apresentador é incrível. Mas vamos lá. Olha, olha, olha. Já viram aqui, né? Aê. Isso aí, galera. Eu tenho umas pessoas que me indicam isso. Jéssica Oliveira colocou aqui. Vou fazer seus drinks do Reveillon. Espero que eu acerte. Ô Jéssica, os drinks do Reveillon hoje vai ser uma continuação, tá? Uma complementação. Nós vamos publicar três vídeos. Um foi publicado hoje, que é o Aperol Spritz. Feito com espumante. Que é os espumantes que a gente ganha de Natal, né? Para estourar no Reveillon aí. Quem não ganha espumante de Natal, tá errado, né? Tem coisa errada. Eu ganhei uns quatro aqui, inclusive. Um de hoje aqui eu vou estourar aqui na nossa live aqui. O segundo vídeo vai ser o Mimosa, que é um drink tradicional lá de Paris, né? Servido no... Estou explicando no vídeo. Esse vídeo vai ao ar amanhã. Lá no Hotel Ritz. Que as pessoas serviam, né? Ele lá no café da manhã. E o terceiro vídeo com espumante. É o que nós vamos fazer aqui hoje. É segredo. Tem que aguardar. Delícia, delícia, delícia. É, a Thelma colocou aqui dois é para aprender um drink para o que diante. Você vai aprender. Você vai aprender hoje aqui. Top, viu? Coisa boa. É fácil fazer, né? Uhum. Vamos lá. Mais alguém para a gente começar, Camilagão? Carlos Franca. Carlos Franca, seja bem-vindo à nossa live, meu amigo. Tamo junto. Fabiano Santos. Já derramei a cerveja tudo aqui também. Ei, meu Deus do céu. A coordenação aqui, eu fui conversar e... Ô, meu bem, esse que você acabou de saltar agora, o Carlos Franca, colocou aqui, ó. Ontem, eu estava procurando por um vídeo de drinks. E achei. Achei vocês, gostei e comecei a seguir. Ô, Carlos Franca, você começou a seguir o canal, né? Depois de uma busca por vídeo de drinks, nós começamos essa playlist depois do mês de agosto de 2020. Por quê? Eu percebi que as pessoas vinham para churrasco, principalmente as mulheres e os mais jovens, e não estão querendo mais tomar só cerveja em churrasco, né? Estão querendo coisas diferentes. Então, eu resolvi entrar com essa playlist aqui de drinks e cocktails e fez um sucesso incrível. Um sucesso incrível no canal, né? E agora não vai mais deixar de existir. Porque a gente tem que modernizar os nossos costumes, né? Tá bom? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá, Camariguel. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. A gente tem mais alguém aqui ainda. Aroldinho Tinum. Meu amigo Aroldinho Tinum, de Jequitonha, meu conterrâneo. Seja muito bem-vindo, tá? Agora em todas as lives, né? É. Muito obrigado, amigo. Seja muito bem-vindo, tá? E eu quero te receber aqui ainda. Pra gente fazer um churrasco com você aqui presencialmente, participar das lives. Rosa Toledo. Rosa Toledo, seja muito bem-vinda à live, tá bom? Satisfação. Desculpa. Tales Rodrigues. Tales Rodrigues, seja muito bem-vindo à nossa live, meu amigo. André, irmã de Onésia. André, irmã da Onésia, vizinha da Larissa aí. Gente boa demais. Muito obrigado, viu, Andréia? Seja muito bem-vinda. Elizeu Souza. Elizeu Souza, seja muito bem-vindo, minha amiga, à nossa live, tá bom? E Ronaldo Dantas. E Ronaldo Dantas, seja muito bem-vindo à nossa live, minha amiga. Tá em todas também, Ronaldo, né? Matheus Serafini. Matheus Serafini, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Aqui tem uns anos de safarões, fala que ele que ela já viajou. É, a Dona Cina já tá em Belo Horizonte, né? Nós estamos aqui em Unaí, ela já foi pra Belo Horizonte, passou o Natal lá com minha irmã que tá acompanhando a live aqui, mas ela tá acompanhando aqui a live, viu? A Dona Cina, a nova apresentadora, já tá fazendo falta aí, né? Belarmino colocou aqui. Tiago, temos que elaborar um tema para a nossa live. Não, a nossa live vai ser top, viu, Belarmino? Você tem que me ajudar que eu sou meio burrão. Leite Sonsilva. Leite Sonsilva, tá em todas. Muito obrigado, meu amigo, seja bem-vindo. Ô, meu bem, o Eliseu Souza, que você saudou, ele é o pai do João Vitor. O Eliseu, o pastor Eliseu, né? Pai do João Vitor. Muito obrigado, Eliseu. Seja muito bem-vindo. Eliseu Ruas, muito obrigado, viu? Satisfação, viu? E o Paulo Amaral colocou, Ué, Tiago, você ainda não virou o chapéu, virou mais cedo. Já virei, já desvirei. Daqui a pouco vai virar de novo, Paulão. Esquenta não. É assim mesmo. Pronto. Antes do problema, bem, churrasco e fumaça, rumo aos 100 mil. Churrasco e fumaça, nós estamos rumo aos 100 mil, né? Obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo, né? Ô, amiga. Satisfação ter você aqui nos acompanhando, né? Parceiros do churrasco. Isso aí. Meio e doze. Meio e doze. Tá em todas. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Agora tá finalizando. Finalizamos, né? Ô, galera, o que nós vamos fazer aqui? Uma novidade que eu falei que era novidade pra vocês. Vamos fazer uma cebola com bacon, tá? Nós já fizemos um espetinho de cebola com bacon. Deu super certo. Eu falei assim, não. Delícia. Delícia, vamos levar pra live, tá? Então o que nós vamos precisar aqui, ó? Bacon fatiado, tá? Vou fazer tudo ao vivo, né? Aqui se errar agora a gente tem que corrigir. Na hora aqui, porque é tudo ao vivo. Aqui não tem como cortar, não tem como fazer nada. Então se eu errar, vocês me perdoem, viu? Às vezes eu erro mesmo. Vamos precisar de um espeto simples, tá? Você pode fazer no espetinho o vídeo que nós vamos publicar no dia 27, que depois de amanhã, depois de amanhã, vai ser no espetinho. Vai ser um espetinho de cebola com bacon, tá? Mas é por causa do espetinho que é que eu falo na playlist, né? Doce, espetinho. É, espetinho de rua pra vender. Nós vamos publicar esse vídeo aí na playlist. Ó, nós conseguimos achar aqui essa cebolinha pequena, que na verdade é a cebola amarela tradicional e como nós achamos aqui em promoção, nós pagamos 2,60 kg. Então nós compramos pra fazer aqui vídeos, né? Tá aqui, aqui já tá descascada a cebola, tá? Que legal, ó. Vou tirar essa aqui, já está. Eu trouxe só pra mostrar pra vocês, tá? É uma cebola normal, só que é pequenininha. Aí se você não conseguir encontrar ela desse jeito aqui, menor, quando você for lá no supermercado, na gôndola, selecione as menores, que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá então. Aqui, ó. Vou precisar de uma faca, né? Não vou pegar essa faca de tudo hoje, não. Não vou pegar esse aqui. Faca do chefe! Hoje vai ser a faca do chefe. Aqui, ó. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui o bacon, já fatiado, colocar aqui. Colocar a cebola, enrolar aqui, ó. Cortamos. Aí vamos vir aqui com... Com o espeto simples. Furar a cebola com bacon. Isso aqui, ó. Tá? Vamos fazendo aqui com tudo. Gente, como é ao vivo, então aqui não tem corte, vocês vão ter que me aturar aí, viu? Então vamos lá. Vamos pegar a outra aqui. Então bem, então em corte você está fazendo, eu não posso te falar depois, pode? Pode, pode. Então vamos lá. Mamu 9 de Curitiba. Mamu 9 está em todas as nossas lives de Curitiba. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Jefferson Guimarães. Jefferson Guimarães, seja muito bem-vindo a nossa live, tá bom? Adão Carlos. Boa noite, Thiago. Feliz Natal para você e toda a sua família. Adão Carlos. Boa noite, meu amigo. Feliz Natal para você também, toda a sua família, viu, meu amigo? Aqui é só gente boa, né, Camaragão? Todos, né, meu bem? A turma aqui é demais, né? Tem uma fidelidade absurda. É incrível. Vamos ver aqui mais, meu bem. Espera aí. O que é o Gerson, meu bem? Que ele colocou com saudade desse vale. O Gerson, ô Gerson, identifica aí, Gerson. Você é do Vale do Jequitinho, meu amigo, ó. Então, você é meu conterrâneo, né? Seja bem-vindo, viu, meu amigo? É isso aí. Jailson Bezerra. Jailson Bezerra. É Jailson Bezerra que você não fez o Vaco? Ô, Jailson. Jailson Bezerra. Jailson Bezerra. Acho que não faz, né, velho? É. Quando eu venho, Gerson Guimarães colocou assim, Guimarães, moço. Ah, Guimarães, eu trabalhei com você em Almenara. Está em Teofotone agora, meu amigo. Muito obrigado. Cara, que satisfação, viu, o teu Guimarães? Ô, pensa no cara legal. Pensa no cara legal. Muito obrigado, amigo. Poxa, meu Deus, que satisfação ter você aqui, viu? Ô, fiquei até emocionado aqui, viu? Show de bola. Show de bola mesmo. Ô, meu bem, a... A Jailson Bezerra colocou que esses dias foi muito corrido. Eu tive bastante tempo de panetone. Ô, Angélio, você faz panetone? Eu não sabia, não, hein? Ai, não chegou panetone aqui, o Nairão. Ai, ô, Angélica, ai, cadê o meu? Tem uma pessoa que é fanática por panetone, sou eu, Angélica. Não chegou panetone pra mim aqui, não. Ô, Angélica, nós ganhamos uma cesta de batalha, inclusive o... Ai, meu Deus, bateu um mosquito no meu rosto aqui, quase me matou aqui agora. Ô, Angélica, nós recebemos uma cesta aqui, tinha um panetone, ela comeu sozinha. Sobrou só um pedacinho pra mim. Poxa vida. Eu amo. Aí gosta, câmera gal gosta, viu? É, Diego de Maranhão, feliz natal pra todos, galera. Abraços para Matosinhos de Minas Gerais. Um abraço, Diego, pra você e pra todos de Matosinhos de Minas Gerais, tá bom? Show de bola. Deixa eu lavar minha mão aqui, galera. Alessandro Araújo, de Naviraí, Mato Grosso. Alessandro Araújo, Naviraí, Mato Grosso. Seja bem-vindo, minha amiga, a nossa live, tá bom? É, o Gerson colocou que estamos juntos, seguindo você desde o primeiro mês do Rio. Ô, obrigado, Gerson. Gerson Guimarães, né? Gerson Lara, Guimarães, gente boa. Cara, gente boa, gente boa. Obrigado, meu amigo. Ô, pessoal. Desculpa, pode falar. Pode falar, Camarão? É, Jailson Vizeira colocou que adoro seus vídeos, somos da Mãe do Chocá. Obrigado, Jailson, seja muito bem-vindo aqui a nossa live e chegou, chega pra ficar. Vamos ficando aí. Ô, galera, vamos dar uma mexida aqui no Bradesco, ó, já está acedo, né? Dá só uma reviravolta nele aqui, já está reluzente. Quebrar os pedaços maiores aqui pra gente soltar mais energia. Jailson, meu bem, é de Atibaia, São Paulo. Jailson, Atibaia, São Paulo, a turma de São Paulo aqui é grande, né? É grande. É grande, muita gente de São Paulo, né? Ai, gente, olha o que que apareceu aqui, o que que é, o que que é? Ju Pedrosa. Ju Pedrosa. Vem cá, Camaraguel, começa a gente começar aqui. É, eu te falei, né, que Jailson, eu falei de Atibaia, São Paulo. Atibaia, São Paulo, Jailson, né? Top. É. Enquanto você vai dando um alô aqui, vou pegar uma cerveja ali, Camaraguel. Douglas Rodrigues, é de Arara, São Paulo. Douglas Rodrigues, Arara, São Paulo, seja bem-vindo. Vamos lá, gente, é só um vídeo-tee, hein, gente? Só vou tirar aqui pra não... Vai trazer o... Não, mas eu vou fazer aqui, então. Bom, gente, só que eu vou dar uma tela. Ô, Ju Pedrosa, eu vou sair pra pegar uma cerveja ali, seja bem-vinda. A Camaraguel vai vir aqui, né? A Helenice, como vocês conhecem. Você vai baixar, né? Não, não, já sai, a gente tem que ter gente. Tá bom? Seja bem-vinda. Ei, Ju! Ei, Zé! Ei, Marcela! Dá oi, Maria! Oi! Feliz Natal pra vocês, tudo de bom. Obrigada pela companhia. É, Maria? Aham. Obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindos à nossa live, não, Maria? Aham. É, espero que o Natal tenha sido bem gostoso aí com vocês. É, da forma que deu, né? Mas que Deus abençoe todos vocês. Que tenha sido o Natal iluminado. E um feliz 2021 pra vocês. Em breve estaremos em BH. Se Deus quiser pra gente encontrar, viu? Beijo grande. Olha só, cara. Beijo. Oi, Tiago. Você foi buscar cerveja ou você foi fazer o número 1? Você foi pegar cerveja ou você foi no WC? Sabia, gente. Estava demorando. Ele já começou. Tem que pedir... Vou até colocar uma sonda, gente. Que não tem condição, não. Vocês anotem. Vai começando a fazer o xizinho. No final da live, vocês me falam quantas vezes que é foi. Quem bebe cerveja é esse termo. Ah, sei. Sei, foi. Sei. Vamos lá. Vamos voltar aqui, galera. Vou pegar cervejão aqui, porque não pode faltar, não. Senão o churrasqueiro fica na tristeza danada, né? A Ju colocou aqui esperando você e a família em BH pra fazer um churras pra nós. Ô, Ju. Vamos fazer aí o Zan. O Zé churrasqueiro que eu sei, né? Pois é. Aqui já está perguntando. Quem é a sua cerveja de água? Tá aqui, amigo. Não falta não. Falta não. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu te falei de todos? Falou. Falei, né? Já isso vai ativar essa balcinha. Alessandro Araújo, Ju. Alessandro Araújo. Seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Tamo junto. João Marcos. João Marcos. Seja bem-vindo. João Vitor. João Vitor. Presidente prudente. Meu amigo. Natural de Jequitão em meu conterrâneo. Que satisfação ter você aqui na live, meu amigo. Edson Roberto de Bento de Abreu, São Paulo. Novamente. Meu amigo Edson Roberto de Bento de Abreu, São Paulo. Que prazer. Seja muito bem-vindo. Tá bom? Ah, não. A Ju tá aqui sonda. Caraca. É porque vai no banheiro toda hora. No banheiro, não. Nós vamos no Wanderlei Cardoso. W6. W6. Paulo já colocou o quê? Câmeraguel sempre de marcação. Não. Ô, 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 Paulão. Ô, Câmeraguel, luva rasgada. Ah, não. Que que é isso? Vou processar essa empresa dessa luva, viu? Me entregou uma lobo rasgada Ô meu bem, Gil Pedrosa Falou assim que é uma coisa que ela sabe Que o Zan, ele é profissional na cerveja Churrasca e beijo Ô Zan, eu vou comer churrascão do seu aí, Zan Tô sabendo que você é o cara aí, viu Não, beleza Ô galera, vamos lá Vou colocar aqui, passar essa belezinha aqui, tá Olha só como é que ficou legal o nosso espetinho Isso aqui é cebola, viu Pra quem tá chegando agora aí Cebola com bacon, tá bom Então, olha só galera O braseiro já está reluzente Já tá bem forte Daqui a pouco nós vamos repor mais um pouco Nós vamos colocar aqui na altura intermediária Cerca de 60 centímetros Deixa eu só passar o carro de som aqui pra continuar falando Vamos colocar aqui cerca de 60 centímetros do braseiro Pra assar lentamente E a gente ter aquele efeito na cebola Que é ela ficar molinha por dentro Perder a acidez E o bacon não queimar também Não é isso, Camaraguel? Sim, sim Então vamos assar lentamente Tá bom? Eu adoro essa música, Camaraguel Fica com alegria Meu Deus do céu Ô Camaraguel, quer fazer um drink Depois de marinar a carne? Pode, né? Pode, né? Você que sabe Bom, vamos lá, né? Tem galera que está esperando o drink Tá, então deixa eu só para finalizar aqui que eu vou te ajudar Edson Amaral, Caruaru Edson Amaral, Caruaru, eu adoro Caruaru, né? Naquela nossa jornada que nós fizemos aí no Nordeste De carro Loucura, loucura De casal que não tem filho 2012 Caruaru foi uma das cidades que conhecemos e amei Nós dormimos em Cariaru, né? Ah, nós dormimos lá Chegamos, fomos de Belo Horizonte Direto para Caruaru Paramos lá Conquista, Vitória da Conquista Depois Caruaru Cidade incrível, né? Maravilhosa que é a cidade, né? Capital maravilhosa Mais alguém, Camaraguel? Então vou partir para os drink Edson Amaral te falei Edivaldo Edivaldo, seja bem-vindo Na nossa live Ele também está sempre Edivaldo 1122 Ele está aqui Boa noite Estou em BH Curtindo o Natal Na casa do meu tio Sebastião Mãe, um abraço para nós Edivaldo, um abraço para vocês Seu tio Sebastião Que estão em BH Muito obrigado Sejam bem-vindos Na nossa live BH é uma cidade incrível também Tiago Figueiredo De Extrema Tiago Figueiredo De Extrema Muito obrigado Seja muito bem-vindo Minha amiga Na nossa live, tá bom? Carla Fabiana De Sergipe Carla Fabiana Sergipe Muito obrigado Seja bem-vinda E o Elber Também chegou aqui Elber Costa Leôncio Meu cunhado Muito obrigado Seja muito bem-vindo Na nossa live Feliz Natal Para você Bodinho Saudador De Anápolis Bodinho Saudador De Anápolis Seja bem-vindo Meu amigo Tá bom? Você vai começar Com o Paulo Bom Eu vou começar Limpando a tábua Aqui Vamos lá Porque aqui Não tem Contra-rega Aqui o apresentador É contra-rega Editor De vídeos Apresentador Filmaker É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É Aqui Aqui é de jeito Aqui só tem câmera dela Para ajudar Um abraço Para filhinha dele Que chama Sofia Nós temos muitas crianças Que são fãs Do Manual do Churrasqueiro Então assim Para mim É uma satisfação eterna Em ter vocês Seguindo o nosso canal Viu? Que Deus abençoe A sua família Tá bom? Então vamos lá Opa! Errei de novo Pegou no varal Tô ruim de basquete Viu? Tô ruim de basquete Primeiro eu vou virar Esse troço ali Para não queimar Câmaraguel Vamos lá Ih, mas Câmaraguel Tá um cheiro Um cheiro incrível Um cheiro incrível Câmaraguel Vamos fazer aqui O espumante Trás lá A taça de espumante Vamos fazer Pessoal Vamos fazer aqui Agora para vocês Um dos drinks Da série de espumantes Que vai ser o último A gente vai Aqui ó Nós vamos usar A taça de espumante Ficou gelando lá Por cerca de Oito minutos Nós vamos usar aqui O espumante Não me pergunte A marca Qual que é o que você vai fazer Eu vou fazer o de cereja Nós vamos usar aqui O espumante Tá? Ele foi Como acontece Com todo mundo Nós ganhamos Numa sexta de Natal De presente Aí Tá? Então vamos lá Vamos para Acertei Dessa vez acertei Deixa ele aqui Descansando O que que eu vou fazer aqui A taça já está geladinha Vou precisar do licor Vou precisar do licor E do suco De Tá lá dentro O licor está gelando Lá dentro Vou precisar Vou precisar De um suco De Abacaxi Câmera Distrai não Câmera Gale Vamos lá Ô pessoal Isso aqui é uma opção Para quem ganha espumante E eu vou falar um pouquinho Sobre espumante Aqui agora Tá? E você que não está bem Que licor você quer? Eu quero licor de coração De pêssego Licor de pêssego Tá aí Tá nesse meio Câmera Gale Não me distrai não Não me distrai não Pessoal Nós vamos trazer uma opção Aqui para quem ganha espumante E quer algo diferente Que é um drink Com espumante Tá? Então vamos lá Nós vamos fazer aqui Para vocês Invenção do manual de churrasquete Você não vai encontrar Em lugar nenhum Na internet Pode pesquisar à vontade Você não vai achar É um espumante Feito com cereja Tá? Pensa numa coisa Incrivelmente gostosa E turbinada Aí o espumante É o seguinte Vou falar um pouquinho Sobre espumante Não vou falar sobre marco Vou falar sobre espumante A classificação espumante É aquilo É para todo tipo De bebida Que espuma Aí você tem Espumante de vinho Você tem espumante De maçã Que é a cidra Tá? E dentro dos espumantes De vinho Você tem lá As classificações De acordo com O tipo da uva Onde essa uva É produzida É Teor de frutose Aí você vai encontrar lá O espumante Brute Champagne Cava Demi seco Pro seco São vários Tá? Nós vamos usar aqui hoje O espumante de cidra Porque nós ganhamos Na nossa cesta Então nós vamos Aproveitar ele aqui Para fazer um drink legal Tá? Vamos virar aqui Para não queimar Aqui é um olho Do peixe Ou que não dá Então vamos lá Antes Rapidinho Antes de vocês Encerrar São o som Aqui A gente não vai falar Paulo Torres De Udiaí, São Paulo Paulo Torres De Udiaí, São Paulo Muito obrigado Seja muito bem-vindo A nossa live A Carla Fabiana A Carla Fabiana colocou Que meu marido Daniel Estão churrasqueiro pronto Aprendeu com vocês Ô Carla O seu amigo O seu esposo O Daniel Está acompanhando o canal Está top aí Então sim Muito obrigado É muito bom a gente Receber esse feedback Não é que Maragel? Demais Dos nossos seguidores Isso é muito bom Muito obrigado E isso está muito bacana Porque o pessoal Sempre tem falado isso Que tem aprendido De forma Suave Suave, né De forma de acordo Com o que você faz Em casa Sem nada Sem traumas Sem mistérios Sem mistérios Sem traumas Beleza? Podemos ir? Então vamos lá Eu vou usar aqui pessoal 10ml de licor De pêssego O licor de pêssego Você pode usar Se você não tiver o de pêssego Você pode usar o coração blue Blue não, perdão Você pode usar o coração Tradicional, né Que é o licor de laranja Nós vamos usar aqui O de pêssego Você vai pegar o shot tequila Que é esse copinho aqui De cachaça Ou de tequila Ele tem 50ml Quando não está transbordante Você divide imaginariamente Por 5 Vai dar mais ou menos um dedo É isso aqui, ó Tá? Um dedinho aqui Do nosso licor Pensa num trem Que vai ficar bom, galera Top das galáxias Esse câmera é legal, amor Nós fizemos aqui ontem Vai ser um vídeo Que vai ao ar em breve Eu estou usando aqui, ó É suco concentrado De abacaxi, tá? Pineapple 50ml, tá gente? Que vai aqui de suco Oh, maravilha Aí o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma mexida Para incorporar Precisa não Passar que eu olho Vou incorporar aqui Não, tá bonita demais isso aqui Ô pessoal O que vem aqui agora? Vai vir o espumante, tá? Então vamos Cuidado para não quebrar As nossas lâmpadas Da iluminação Vamos lá Vamos lá Oh, meu Deus do céu Quase quebrou a lâmpada Saúde Feliz 2021 Para vocês Tá bom? Nós vamos Segurar a taça aqui, ó Virar, inclinar um pouquinho 45 graus Completar Com o espumante Deixando O intervalo De um dedo Isso aqui Esse drink é incrível Incrível, incrível, incrível Aí nós vamos Vim aqui, ó Com Xarope De cereja, tá? Xarope de cereja Se você não encontrar O xarope de cereja Que talvez você não encontre Facilmente na sua cidade Você pode usar Aquela cereja em calda Aí você vai usar A calda da cereja Que é muito parecido Com esse sabor aqui Tá bom? Nós vamos usar aqui O 25 ml A metade do chote Daquilo Isso aqui Aí você vai Tá saindo aí, câmera Tá legal, hein? Aí você vai pegar E derramar ele aqui assim, ó Tá vendo? Ele vai incorporando, né? E pra finalizar Bom, mas Bom Esse drink é incrível Nós vamos usar aqui, pessoal A cereja natural, tá? Com o talinho Nós conseguimos encontrar aqui E é doce É muito gostosa Se você não encontrar Essa cereja desse jeito Você pode usar Cereja em calda Que essa aí Você encontra muito facilmente Essa não tem jeito Vamos lá Vamos dar um piquezinho Aqui na base Da cereja Ah, Dona Cina Esse aqui, Dona Cina É incrível, viu? Vou chamar a Câmara Guel Pra degustar Delícia, delícia Ai, que delícia Câmara Guel Vai degustar Ô, Câmara Guel Mas tem que degustar Comendo a cereja, né? Não, vou ensinar pra ele Da forma Da forma tradicional Da forma fina Gente, pinhação Um trem sensacional Um trem, né, meu bem? É um trem de Minas, né? Ontem A gente tirou o dia Pra gravar O dia não que a gente gravou Mas a tardinha, né, meu bem? A noite, né? É A gente ontem fez gravação Só de espumante Gente, vocês não entendem? Reinvenção de tudo Ficou os dois muito bons Sabe? Nós somos dormir bem, ó Bem arrumados Mas dos De todos os que a gente fez Esse pra mim Foi o perfeito Porque os outros Na minha opinião, né? Às vezes Sempre tava faltando alguma coisa E esse aqui Gente, não tá faltando nada Ele é delicioso E tem um detalhe, viu, gente? Tem que morder E comer Morder e comer Incrível Esse drink é incrível Ai, Thiago Que o olho Que você fez essa misereja Toma outra Me dá outra E esse drink é incrível, né? Poxa, meu E é filho, né? Tirou uma onda Gente, tem que tirar foto E postar, não tem não? Olha o sininho Tá até combinando Com a minha blusa Sininho, você viu? Ah, nem eu tô chato demais hoje Gente Ai, ninguém tá me aguentando Olha, meu marido Sempre segurar Tá acerrando, Thiago? É Poxa, vida Eu sou bruto, né? Tá esquentando, meu filho O meu tem que ser o O espumante bruto O espumante dele tem que ser o bruto Porque ele é todo bruto Feliz 2021, galera Isso aqui é delícia, hein? Não, não tem condição, não Delícia O charme que esse licor dá, gente Ai, ninguém Aí, pessoal É Vou ensinar aqui Põe aqui pra não segurar errado Vou ensinar pra vocês O macete aqui O xarope Ele dá uma sentada Ele incorpora uma parte E fica sentado aqui Uma parte no fundo, né? Aí, qual que é o macete? Você vai bebendo E despeja mais espumante Que ele continua homogenizando Tá? Aí já acabou a cereja ali Vou ter que pegar mais Porque o Camaraguel já comeu tudo Tá bom, Camaraguel Ô, Camaraguel Antes de partir pro segundo drink É Vamos marinar aqui, ó O nosso segundo Prato aí pra noite, né? Ô, Maraguel Delícia, né? Eu não tô conseguindo raciocinar Outra coisa não É bom demais É bom demais Aí, pessoal Esse vídeo Vocês estão assistindo aqui na live Nós vamos colocar aí Mais detalhes Mostrando ali no Zoom O apresentador mais bonitão Do canal filmando E a câmera guia ali Tu traz as câmeras, né? Aí, esse vídeo aqui, ó Desse Desse espumante Aqui com cereja Vai ao ar No dia Salve engano Dia 27 Dia 27 É o 28 Vai ao ar, tá? Aguardem Deixa eu ver aqui, gente Tem várias coisas aqui Saúde, Ju Pedrosa Tim-tim Ô, Ju Delícia demais, viu? Não tem condição Um trem desse, não Pode fazer Que é delícia Carlos Franca Gabriel Gabriel Campara Eu acho que é Campara, né? Campara, não Campara Feliz Natal, Gabriel Pra você também Dora Sina falou assim Que ela gosta de beber E gravar Não gosta só de beber, não Dora Sina é Agora Apresentadora Do canal do churrasqueiro, né? Gostou O Jirad voltou de novo, meu bem Aquele lá da Índia O Rebeão está acontecendo agora Ah, não O Jirad é o de Portugal Tô confundindo Dá um abraço pra ele aí Jirad É isso mesmo Jiradiala Direto de Portugal Feliz Natal, Jirad E feliz 2021 pra você, meu amigo E todos que estão acompanhando Nossa live, tá? Vai um drink legal Eu sei que de Portugal, né? Vocês têm acesso aí Muito facilmente E um preço muito em conta É... Vários tipos de espumantes aí De qualidade Então, assim Vai uma dica legal aí Pra você Usar com o seu champanhe Com o seu bruto Com o seu cava Que são os mais consumidos, né? Aí na Europa Peraí, gente Que eu só tô respondendo Rafaela aqui Só um minutinho Camariguel Vou marinar aqui a caminha Ah lá, o Jirad A Neidinha A Neidinha O Neid Neid Eu esqueci o nome da filha Da Neid Meu Deus do céu Fala pra mim aqui Neid O nome da sua filha Vou mandar um abraço Pra ela aqui Um abraço pra você Neid Pra sua Do seu esposo Meu Deus Meu Deus Se deu um branco aí Meu Deus Quem tá feio Neid Não fica chateada não Minha filha Mas a cabeça hoje Não tá boa Enoque A cabeça não tá boa Meu amigo Enoque Meu amigo Enoque Seja bem-vindo A cabeça não tá boa Não, viu Neid Acho que é Letícia Não, quer não Luísa Luísa Ó, ó, Neid Eu vou começar tudo de novo Neid, esquece aí Tudo de novo Ó Neid, desculpa Viu Neid Tá cansado hoje Um abraço Um Feliz Natal Pra família Enoque Vamos falar família Enoque A Neid O seu esposo Enoque E a sua filhinha Que tem a mesma idade Da minha filha A Luísa Estuda na mesma escola E por pouco Não foram colegas, né Ô Luísa Um beijo pra você Luísa Filha da Neid, tá Beijo, Luísa É, Márcio Silva De Campo Grande Mato Grosso do Sul Abraços, Márcio Maria Eduarda Maria Eduarda Um abraço Rogério Fernandes Rogério Fernandes Meu amigo Rogerão De Jequitonha Um abraço pra você Tô com saudade Viu, gente Bate aqueles papos legais Aí Alderi Alves Alderi Alves Muito obrigado Seja bem-vindo Alderi veio do canal Do Renatão, né É, Francisco Rodrigues De Fortaleza Francisco Rodrigues Fortaleza Seja bem-vindo Muito obrigado A Neid A Neid A Neid tá aqui Não, tá tranquilo, Thiago Ele tá cansado Ele tá cansado hoje Não, e tem o filho O Vitor O Vitor Do casal também, né O Vitor faz parte da família O Vitor É Vitor mesmo? É Vitor Ah, para a câmera galói É Vitor Um beijo pro Vitor O Vitor acho que tem Cerca de dois anos, né É um menininho incrível E eu vou conhecer Nós vamos nos conhecer Já conhecemos pessoalmente, né Neid Você e o Enoque Já fazem parte Da Da minha família Só que a câmera galói Não conhece ainda Então nós vamos nos conhecer Mas vamos ter o prazer Se Deus quiser Em breve, viu Olha lá O Paulão falou que a câmera galói Já tá aí Entregando o teatro Tornada Ele tá só cansado É, cansado Ele tá só cansado Daqui a pouco você vai ficar cansado também Ele tá só cansado, tadinho Ô, câmera galói Vamos fazer o Marinar a carne, hein Vamos, ué Quem você quer que eu pegue pra você Meu Deus, não cabe nós dois aqui Não, eu tô gorda Eu não escondo ninguém, não Agora você tá escondendo a barriga Mas não cabe nós dois aqui, não Você quer ficar aqui do meu lado, né Essa é a verdade Tá próximo, né, meu bem Eu libero a tábua aqui Porque o que que acontece A minha visão é muito boa, entendeu Eu consigo enxergar aqui Perfeitamente Respondeu os meus amigos Então vamos lá Eu não tenho problema que você tem Então você não me perturba, não Pessoal, nós vamos fazer aqui O que sobrou do Natal, né O pernil Sem osso Nós vamos fazer ele aqui agora No espeto Nós fizemos ele no dia 24 Sobrou esse pedacinho Quem assistiu o vídeo aí Sabe disso Sobrou um pedacinho Aí, ó Eu falei da câmera galói Vamos agenizar, né Ficou perfeito Sobrou um pedacinho aqui, né Do pernil Vamos fazer ele aqui agora Vamos pegar a faca do chefe Porque a faca namorada Tá cansada Vamos lá, pessoal Vamos fazer aqui o preparo Desse pernil aqui Eu vou colocar ele no espeto, tá Deixa eu virar Isso aqui, como eu disse, né Pessoal É meio que uma ressaca de Natal Então nós estamos usando o que vocês utilizaram no Natal aí, né Vou usar aqui o dedo de alho Vou ter aquela facinha que eu gosto Que é legal Tá aí Vou descascar esse dedinho de alho aqui Gente, trabalhar com luva não presta não Pelo amor de Deus Não é que você descasca com um Não, mas tá bom É assim mesmo Você é alegre de luva descascando um alho Um dedinho de alho Paulão falou assim que ele prefere Mais carne bovina do que suína Mas essa suína, Paulo Pô, Paulão Essa suína é uma coisa incrível, cara Não tem condição, não Eu, por exemplo, particularmente prefiro bovina Não como muito carne de porco Mas essa eu vou te falar Essa como Incrível, incrível Hoje de manhã Nós fizemos um vídeo de um espetinho, né, Bé? Uma paleta, né? Fizemos um espetinho de paleta Pelo amor de Deus Não tem condição, não Eu falei com ele hoje Hoje você superou Tava perfeito Seu maridão, né? Pessoal, muito obrigado Estamos com quase 50 Seguidores aí Espectadores acompanhando aqui, né? Aí, ó Olha o Gerson aqui falando Guimarães, né? Que você fala Gerson? É o Guimarães É o Guimarães, meu amigo Guimarães Revele os segredos do Thiago aí Ô, Guimarães, deixa eu te explicar uma coisa Porque eu acho que você não tava em outras lives Porque pelo menos eu não tô lembrada assim Deixa eu te contar uma coisa Os podres de Thiago Eu aproveito a hora que ele vai pro WC e conta Ele sai e me deixa aqui, né? Aí a hora que ele sai é a hora que eu Revela as coisinhas Saúde Feliz 2021 Brinde O que é mais legal é ficar bêbida já Tá nem escutando Tô nada, gente Quem fica bêbida fica surda Mas eu tô surda não Só um pouquinho Até esquece a carne Aí queima a carne Aí cebola Tá bêbida mesmo Vai carne? Vai carne A carne tá aqui Dá cebola, gente Desculpa Ô, galera, vamos lá então Eu vou fazer uma marinação molhada Então eu vou lá pegar a água Porque o Camaragão não quer largar a câmera Dessa vez ela quer dominar Meu bem, eu tô esperando você fugir Pra contar seus podres Meu bem, chegou uma seguidora aqui Que só pra eu falar o que ela fala Que você já sabe quem é Fernanda Silva Boa noite, Thiago Fernanda Silva Fernanda Silva Seja bem-vinda Fernanda Silva Boa noite, Fernanda Apagou a luz aí Eu senti um piquezinho mesmo também Você sentiu? Você também sentiu Oi, meu amor Aguinha? Você falou a luz aí? Não, estão todas funcionando Não, vai estranho Não, tem um piquezinho Deve ter dado um piquezinho O sal de luz Deu um pique mesmo Eu fiquei olhando Será que não caiu aqui a laje? Não, não aconteceu nada Vai não, vai Então vamos lá Então vamos lá Quer pegar a água lá, Camaragão? Ô, gente Eu tô achando que o Paulan é muito o seu puxa, saco? O Paulan é meu amigo Ele adora falar que eu quero para os seus gatos Agora eu coloco aqui Ô, Thiago Não deixa a câmera aqui sozinha não Até vai te entregar Agora que eu vou fazer O cheiro de cerveja Para ele ir no banheiro Um tarde de vez Então, já pega uma lá Então O que é que já acabou? Ô, pessoal Então vamos lá, né? Vamos marinar a nossa Carne aqui de porco Vixi, não pode esquecer A cebola Nossa, não queima Mas tá bonita, viu? Você tem que ficar bonita demais Vou usar aqui O sal de parrila, viu, gente? O que é que eu uso o sal de parrila aqui A riveria, assim? É porque eu pago barato, né? Eu pego o sal grosso Transformo em sal de parrila Já tenho vídeo no canal Ensinando a fazer isso daí Mais um pouquinho Se você comprar o sal de parrila aí É mais ou menos 30 reais o quilo Eu compro o sal grosso de 1,50 Faço sal de parrila Fica idêntico Tem um vídeo no canal Depois vocês procurem Manual do churrasqueiro Sal de parrila Você vai achar aí Vocês vão achar Fácil demais Fica top O que é que eu vou colocar aqui agora? Esse alho que eu descasquei E deixou a minha mão cheirosa Eu vou ter que trocar essa luva Que eu fico chateado Com essa luva cheirosa aqui Vou colocar aqui, ó Macerar aqui Um malinho Cadê a faca? Tá aqui Vou colocar aqui O alho que a gente macerou aqui com o macerador Ó, maravilha Aê O que é que eu vou colocar aqui agora, galera? Vou colocar um pouco de azeite Porque acho que azeite combina incrivelmente com carne de porco, né? Um fiozinho de azeite aqui Pronto E vamos colocar aqui A safrão da terra Tá? Um pouco de safrão da terra aqui Aí Esse treino vai ficar top demais, né? Muito bem Espera aí Só um pouquinho Falei Mega Ben Mega Ben Seja bem-vindo à nossa live Muito obrigado Túlio B Túlio B Túlio B Seja muito bem-vindo à nossa live, meu amigo Tamo junto Giovanni Gazola Giovanni Gazola Seja muito bem-vindo à nossa live, tá? Tamo junto Letícia Assis Isso aqui é da câmera gal, esqueceu Já tão indo aí, meu amigo Percebam que ela... Letícia Assis Ô, Giovanni Gazola Eu fui lá socorrer Maria Nossa, eu vou baixar Eu tô com Deus Letícia Assis Seja bem-vindo à nossa live A câmera gal está pegando o meu pé aqui, Letícia Assis Emanuele Godói Emanuele Godói Seja muito bem-vindo à nossa live, tá bom? João Vitor Rodrigues João Vitor Rodrigues Seja muito bem-vinda à live O Paulão já colocou aqui Mas também com esses cerveiros aí Não tem como ficar ruim Ô, o Paulão Toque demais, cara Toque demais E eu sei que você gosta de peixe, né? E esses temperos da carne suína Aproximam muito Os temperos da carne suína Com os temperos de carne pra peixe, né? Aí você imagina o que vai ficar, né? Você falou João Vitor Rodrigues? Falei João Vitor Rodrigues Um abraço, meu amigo É... Acabou minha cerveja aqui, Camariguel Bruno Bruno, seja bem-vindo à nossa live, meu amigo Tamo junto Henrique Almada Henrique Almada Muito obrigado por acompanhar a nossa live Seja muito bem-vindo E Camariguel Leandro Moreira E Aline Ferreira De Goiânia Leandro Moreira E Aline Ferreira Ambos de? Goiânia Goiânia Nosso vizinho aqui Nós estamos em Unaí Então sejam muito bem-vindos Viu? O casal aí Tá tendo uns blocos aqui O que é isso aqui, Camariguel? Bloqueia nosso amigo Que engraçadinho Tem um engraçadinho aqui Fazendo gracinha Bloqueia aí, Camariguel Bloqueia nossa mente Não atrapalha a nossa live aí Bloqueou? Beleza, Camariguel Muito bem Então vamos lá Mais alguém, Camariguel Ô pessoal, desculpa Sempre aparecem esses bobões aí Que atrapalham a live aí Fazendo gracinha Ó meu bem, o Giradial Tá perguntando Que vocês ainda vão jantar? Não A gente vai só churrasquear Só churrasquear Ô Camariguel Vamos lá Vamos fazer esse negócio aqui Gil Velligiani Gil Velligiani Seja bem-vinda É que o Bruno Meu bem Tá pedindo pra mandar um salve Para os churrasqueiros Do Rio de Janeiro Um salve para os churrasqueiros Do Rio de Janeiro E o Bruno Que tá acompanhando a nossa live Muito obrigado, meu amigo Churrasco bruto Churrasco bruto Muito obrigado Seja bem-vinda a live Cabariguel Você tá acompanhando a hora Que nós colocamos aqui? Você lembra aí? Ô meu bem Eu não lembro O Felipe não tá aqui não Então vai ter que ser molão Não esquece ele aqui Vai ter que ser molão Ô meu bem Só pode imaginar aqui rapidinho Tem 57 minutos de live Só que nós conversamos Um pouquinho Nós temos bastante Depois você fazer Mas depois você colocar Então tem uns 10 minutos Tem uns 15 né Vamos lá Ô pessoal Gerson Guimarães Colocou que o Nair Nair em Minas Gerais Ele tá junto com a gente O Nair O Nair Já tem um ano Estamos juntos Fala quem vem pra cá em janeiro Chegamos em janeiro Vai completar um ano João Vitor Guimarães Pedindo um salve Para o irmão dele Gabriel Um salve para o Gabriel Irmão do João Vitor Guimarães Tá bom Carlos de Toledo do Paraná Carlos de Toledo do Paraná Um abraço Meu amigo Seja bem-vindo Pessoal Então aqui ó Eu vou misturar aqui ó Água filtrada Tá Vou pegar uma colher Dá uma homogenizada aqui Misturar aqui O sal na água Tá Vamos balançar um pouquinho Aqui essa maravilha Aí depois você dá uma testada Mas nem bater a testa aqui não Nessa testada aqui não Você pega aqui ó Encosta aqui na mão O sal tá beleza Pra ver se o sal precisa de corrigir Alguma coisa Aumentar o sal Aumentar a água Pra aumentar a diluição Aí vamos mergulhar aqui o nosso Pernil Isso aqui é um pernil mesmo Sem osso Tá Um pedaço de pernil Relembrando aí Os nossos As nossas receitas de Natal Que sobrou Já virei um chapéu pra lá Não tá virado Tem que virar É Ô Paulão Tá virado já Ô pessoal Nós vamos deixar marinar por seca Era pra marinar por meia hora Né Vamos deixar meia hora Não fazemos isso É Vamos fazer Tem que ver se está sendo bonita Pois é Vamos ver quantos Vai ficar marinando meia hora Daqui a 15 minutos Nós vamos virar Pra ficar legalzinho aí Dos dois lados Tá Então vamos lá Deixa aqui Meu bem o Bruno Tá pedindo pra mandar um salve Aqui pra esposa dele Também a Lilis Um abraço Um abraço pra esposa do Bruno A Lilis Seja muito O casal Sejam muito bem-vindos A nossa live Muito obrigado Dora show Dora show Muito obrigado Seja muito bem-vindo A nossa live Meu bem-vindo Meu bem o Bruno Tá tudo rindo aqui Agora eu não sei se eles estão rindo Do seu chapéu de larga Ou se é da conta Que nós não fizemos Da cebola Ou se é da testada Que você pediu pra dar uma testada Ai tem que rir né Tem que ficar alegre né Quem não fica alegre Gente Quem não se diverte Não vive né Ah vou colocar aqui Pra o pessoal me lembrar Porque se eu esqueço Ô gente Vocês me lembram depois Na hora que eu tiver um tempinho Vocês colocam ali Que senão eu esqueço Também que eu também não tô boa não Eu tô cansada Da dancinha dele Dos próximos vídeos O que que ele falou comigo hoje Tá Vocês me lembram Então volta aqui Que eu tenho que trabalhar Ali num lugar ali Não Você vai ajudar você já Eu vou Olha que você Não vou esperar mais um pouquinho Aqui ó O Paulão colocou Que ele tá rindo da testada Letícia Assim de carreira da testada Ô pessoal Eu já ia no banheiro Mas eu tô imaginando Que eu tô dentro do ônibus né Deslocando pra Belo Horizonte É de viagem Não pode descer Não pode descer O banheiro tá O banheiro apertado Não te cabe O banheiro tá apertado Tá fedendo Eu vou segurar a onda E vou esperar mais alguns quilômetros né Mas não vou apertar muitos quilômetros não Viu Mas vamos lá Vamos que vamos Marcelo Bonacci Marcelo Bonacci Tá sentindo falta de você Nas lives amigo Muito obrigado Seja muito bem-vindo Meu querido Marcelo Bonacci Ô meu bem Apareceu uma pessoa aqui Mas eu não sei nem lembrar o nome dele Vê se você consegue entender Quem sei D-H-U S-A-U D-H-H-H Ah não D-H-U Seja bem-vindo Na nossa live meu amigo D-H-U Depois você fala seu nome Pra nós aqui Que nós somos meio bem Que nós sabemos Pra não ser assistente difícil não Não sei como que eu falasse aqui não É isso aí que o Thiago falou Tá D-H-U D-H-U Abraço D-H-U Três pontinhos Um abraço pra vocês Vamos alimentar a churrasqueira aqui galera Obrigada pessoal Estamos com o 165 Assistindo a live neste momento Ó o quebrando E nós uma alegria danada aqui também Viu Guimarães quer que te entregue de qualquer jeito É Ô Guimarães Ô Guimarães 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 Pensa num cara legal Esse Guimarães Do bicho Cara Top Top Prazer viu meu amigo Ter você aqui viu Você é topzeiro demais Guimarães Injeção Você é trabalhado Com o Menara Com o Menara Nós trabalhei com o Menara E agora ele foi muito aflutado Poxa cara Até faltou Tinha um tempinho já Tem uns dois anos Cara top Ah tá Ele foi para o Teuflutado Enquanto você ainda estava lá É Cara top 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 Adoro você Viu Guimarães Meu amigo Obrigada João Vitor Tô desejando Feliz Natal Pra irmão nosso Ô João Vitor Obrigado Feliz Natal Pra você Meu querido Ó gente Pensa num alarme Na última alarme Nós ficamos tudo doidão Aqui Dona Sina Que que faz Não Dona Sina Não conta Ah deixa eu contar esse posto Quando eu já tenho que eu só tento É Dona Sina Seu brincão Tá aqui Vou contar um podre Não Não apoia na tapa não Isso é crime Vou contar um podre É crime contra o churrasqueiro Não apoia não Que é crime Vou apoiar não Vou contar um podre Procês Mas não é de Thiago Não é de Sininha Sininha na última live Ficou boa Nélgia Ficou cansada Aí falou assim que não tava tudo bem Que ela não tava sentindo nada Nós fizemos um drink pra ela Com os colbites Sabe como é que chama o drink? Nós vamos fazer ele aqui depois Né? Pro canal Ele chama Réveillon da alegria Réveillon da alegria Vou falar porque que chama Réveillon da alegria Aí gente Fizemos e tal Ah pode explicar Ah pode explicar Porque eu tomei assim Três colbites Um réveillon 2015 né Tomei três colbites e fui pro réveillon E aí chegou Não ele ainda falou assim Olha eu vou tomar Pra esquentar Pra dar uma esquentada Pra ir lá pro réveillon e tal Pra dar uma animada Animada Aí tomei três colbites Você não lembra a cor Mas é porque Não lembro mais nada Eu só lembro de uma coisa Que eu fiquei numa alegria Incrível Gente Meu marido tava dançando Fazendo trenzinho E sabe o que Quando chegou no outro dia Eu falei Ô Thiago Não fiz isso não Falei Ô Thiago Não lembro disso não Eu fiquei numa alegria Ô aminésia Então assim Por isso que o drink Tá apelidado né Vai tá disponível no canal Aí no dia 28 ou 29 Réveillon da alegria Vai ser Aí ela não contou Pra gente não Foi dormir Falei que tava ótima Que não tava sentindo nada Aí beleza Quando foi Ontem, ontem, ontem Eu fui conversar Com o telefone Aí ela tá assim Ah não sei o que Porque tem uns drinks Aí que eu gostei mais E tal Nem aquele primeiro Que o Thiago fez pra mim Eu falei Qual que foi O primeiro que ele fez pra mim Eu falei Ah é o Cosmopolita E aquele minha filha Que eu fiquei ruim demais Confessou Era dois colbites E ela pode me dar o dinheiro Ela mesmo falou Ela ficou ruim demais É É o Réveillon da alegria Vocês vão Vocês vão experimentar Essa Essa coisa incrível Incrível O cara não lembra nem a cor do Desse colbite Mas foi bom Mas foi bom Cara, eu levei a cor do Desse colbite Ô, Camaguel Meu ônibus parou Ó, seu ônibus parou? Parou Tem que ir lá No banheiro Porque chegou na parada Vem me substituir aqui Vem me substituir aqui Opa, você vai derrubar a câmera de jeito Tá doido? Vai tremer uma câmera aqui Que isso? Ah, fica aí Fica aí Vou lá no Vanderlei Cardoso Daqui a pouco eu volto Ô gente, ele vai pro Vanderlei Cardoso Eu vou ter que contar o caso aqui Mas eu vou ter que contar bem rapidinho Não bota essa massa da Magari não As coisas aí Ah, você é besta, né? Ai, ai Ai, ai Que besta já dessa Ô gente, deixa eu contar pra vocês aqui A gente tava gravando e tal E vocês que seguem os vídeos aí Vocês sabem que Que o início a gente dá uma brincadinha, né? Do Você é inscrito no canal? Não E a gente faz as dancinhas que já tá Logomarca do canal, né? A dancinha do teatro Aí ele chegou pra mim e falou Nós temos que ensaiar os ritmos aí Que nós não tão em sintonia, não Porque eu danço do jeito Você balança a câmera de outro e tal Eu falei Ai, Tiago, mas então você me avisa, ok? Eu vou saber, né? E tal É, porque agora no final do ano Nós estamos colocando mais vídeo e tal Tem que fazer a sintonia e tal Eu falei Pois é, Tiago É Natal A gente tem que ver aí uma dança e tal Pro Natal e tal Ô gente Sabe o que ele falou, gente? Que vai cantar pra vocês? Eu vou pedir pra ele cantar pra vocês verem Eu passei mal hoje aqui Aí eu falei Que dança que tu vai fazer? Porque a barriga já tá quase barrilha do Papai Noel Aí dizer que vai cantar um jingle Eu falei com ele Falei, Tiago A gente tem que escolher uma música Ele Ah, que música? Eu falei Ah, Tiago A música é um jingle Ele Ah, não Jingle não Jingle Bell Vem cá cantar, Tiago Eu falei Você tem que escutar você cantando Eu já esqueci Jingle Bell Jingle Bell Run to run the road Run to run Run to run Olha Não dormi feliz demais hoje Vai ser chique de vista, gente Ele dançando a dança do Jingle Bell Não dormi feliz demais hoje Olha o cabernão Dá uma puxadinha, tá bom não Gente, esse chique de vista era a dança do Jingle Bell Ele não quis fazer aqui não Porque eu acho que ele tá com vergonha Não dormi feliz demais hoje Oh, meu Deus Deixa eu ver aqui, gente Tem muitos mensagens pra eu ler Pera aí Ah, só com essa lua Ah, o nosso seguidor lá de Portugal Jihad Colocou assim A tradição aqui em Portugal É na véspera de Natal à noite Se come bacalhau No dia do Natal ao almoço É cabrito Ou assado E à noite se come o bacalhau Da noite anterior Oh, delícia, gente Bacalhau, eu amo Bacalhau, que lindo Não fizemos nada de bacalhau aqui Não fizemos bacalhau ainda, meu bem Nós temos que pensar uma receita de bacalhau aí Olha lá, o Guimarães já colocou Os podres começaram a aparecer Oh, meu Deus do céu Daqui a pouco você vai ver, Guimarães Tem o Maragall dançando aqui Uma loucura Oh, aquele Guimarães lembrou A musiquinha pra você Vai no banheiro Tá, gente? Vai no banheiro Pra ela te entregar Oh, adoro essa música aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Léo Silva chegou, meu bem Abraços, Léo Silva Feliz Natal Seja bem-vindo, meu amigo Feliz Natal e próspero ano novo pra você também É o Léo aí, né? Eu não enxergo nada, Camargo Não adianta nem olhar Sem meu óculos Não vai Não vai Não vai Por isso que eu falei Mas homem faz xixi rápido Vocês são demorados Homem vai no banheiro É cinco minutos Mulher fica lá uma hora Retocando maquiagem Aquela bobajada Aham Ô, Marcelo Eu não entendi o que foi isso aqui não Será que o Marcelo tá querendo dizer que eu tô bêbada? Ô, camaragão Marcelo Bonacci Não entendi sua mensagem, Marcelo Manda de novo que eu não entendi Paulo Roberto dos Santos Um abraço pro Paulo Roberto de Sorocaba João Vitor, deixa o like Isso mesmo, João Vitor Peço de pessoal pra assistir Dá o like Compartilhar nossos vídeos Esse é o João Vitor João Vitor Rodrigues Rodrigues Muito obrigado, meu amigo Ô, camaragão Ô, meu bem Vamos espetar aqui a carne? Vamos Tira esse Essa bebidinha sua aí, Camaraguel Essa bebidinha ali, é? É Eu não fiz a minha bebida ainda, né? Comigo Vou fazer ainda Guimarães falou assim Que nada que você foi acompanha Pra eu te trancar lá dentro Que eu conto Ó, Guimarães O povo é de certa traíria É demais, cara Ô, meu filho Você não tá entendendo Aqui em casa não tem chave Em nenhuma das portas É tudo liberado Não, mas a gente tirou Por causa de Maria Uma vez ela trancou no banheiro, né? A gente tem medo Porque teve uma vez que a Maria Era pequenininha Acho que a Maria tinha o quê? Eu meio dos dois ou três anos Ela tinha o que? Eu meio dos dois ou três anos, olha Ela tinha, não sei se era dois, três anos Não sei Ô, meu filho Eu pus ela lá no chuveiro, né? Pus ela lá na banheira Ela tomava banho quando ela era bem pequenininha Depois que saiu da banheira Ela gostava muito de ficar na água, né? Então, minha sogra arrumou uma bacia Uma gigante pra ela Eu deixava ela brincando nessa banheira Aí, nesse dia Eu preparei o banho dela Pus a bacia lá pra ele Vou mostrar só um macete aqui, ó Se você não tem giragril Olha só como é que tá ficando a cebola, hein? Incrível, né? Só que eu preciso assar aqui, ó Nas laterais aqui, ó E esse espeto, ele é quadradão, tá vendo? É um espeto Como é que a gente fala? Simples Não, não é simples, não Ele é o V Espeto V Então, ele não fica assim Você vai colocar na chuveira Não vai ficar Aí, vou usar aqui esse artifício, né? Vou colocar Espeto duplo assim Espeto de pobre, né? Gira grilho de pobre Gira grilho de pobre Aqui, ó Colocar, não sei se tá acompanhar aí Nossa, você trouxe aqui Cheirou demais Tá incrível o gosto Aí, você coloca aqui, ó Aí, você acha as laterais do Do seu espeto, tá? Serve pra qualquer tipo de churrasco Nós estamos fazendo uma cebola com bacon Mas serve pra outras coisas também, tá bom? Aí, o que que aconteceu? Eu fui preparar o banho de Maria Coloquei a bacia lá dentro do box E coloquei pra encher E ela lá Dentro do banheiro, né? Aí eu fui do banheiro no quarto dela Pra apanhar, não lembro mais do que Quando eu voltei, ela já tinha trancado a porta Trancado com chave e tudo Quem te falou que ela conseguia abrir? Vamos lá, camarão? Vamos Vamos mostrar aqui, galera Pessoal, marinou Então, vamos colocar no espeto, hein? Não vou jogar fora Aquele líquido da marinação, né? Vou fazer aqui, ó O Guimarães mandou te dar um laxante Ó, Guimarães Laxante, rapaz Aqui, ó Vou fazer igual uma picanha, cara Eu peguei aqui, ó Um pedacinho aqui Vou fazer meia lua no espeto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Usar o espeto simples Vai ficar lindo Lindo, 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 lindo No espelho Aqui, galera Hummm Olha só Olha Não ficou bonito? Delícia, gente Hummm Já vai pra churrasqueira aí Marca aí, que é legal Não, agora eu vou marcar Mas você pediu, agora eu vou marcar Matei Ó, gente Rapidinho aqui, meu bem O Marcelo Bonacci falou ainda Agora ele me respondeu O que era o bebida Ô, Marcelo Esse aqui foi um drink Que o Thiago fez pra mim Não põe o braço Com espumante Espumante Deixa eu falar O que que foi aqui, né, meu bem Foi O licor de pêssego Você colocou quantos ml? 10 ml 10 ml de licor de pêssego 50 ml de suco de abacaxi Completou a taça com o espumante E depois, no final, ele colocou Quanto de morango, meu bem? Ó, de morango Não, de cereja 25 ml de cereja E no final Que ele já tinha feito a misturazinha Ele julgou 25 ml de licor de cereja Licor não É xarope cereja Ah, tá, desculpa É xarope Porque licor tem álcool O xarope também Camaragão tá na alegria incrível Tá só alegria, né, Camaragão? Isso é importante Mas isso aqui tem pouquíssimo álcool, viu gente? Só tem álcool desse pôr Ele vai achar que eu tô bêbado Deixa eu ver aqui, meu bem O que que o pessoal falou aqui mais Ô, Paulão aqui também tá calor demais, viu colega? Ele falou que lá em Carboreto tá calor terrível É, Francinaldo Medeiros Quero aprender a fazer um drink com fogo Nós também Ô, aqui ó Ó, Francinaldo A gente tá estudando, sabe? Então a gente só vai A gente só coloca os drinks no ar Depois de testados Depois que a gente já testou, entendeu? Depois que a gente testou Se eu queimar antes aqui Porque a gente não vai pôr pegadinha pra vocês aí, entendeu? Então a gente só põe o drink no ar Depois que a gente já fez, já testou Ficou bom Mas a gente tá estudando O drink com fogo, sim Viu? Mas nós vamos colocar em qualquer dia São shots, né? São shots É, vamos lá A Angélica Gusso confirmou Tem mesmo que colocar sonda Tem o que? Sonda Ah, ó Angélica Ah, não me tira não, pô Dá razão, né? Câmera guia, pô Ó, vou dar um seu abundado Não briga de bunda não Que eu te ouro você, colega Você fica Ah, meu bem Aqui, ó Agora fizeram um desafio Eu gostei demais desse desafio Oi, meu amor Dá aqui, mamãe Qual o desafio, irmão? Desafio do trava-língua pro seu pai, minha filha Então faz agora Só que o desafio dele, a Rafaela ainda foi boazinha Porque a Rafaela pôs um desafio pequenininho pra ele Desafio para o Thiago Casa suja, show sujo Casa suja Casa suja, são sujo Quê? E depois, eu que tô ruim, tá vendo, Rafaela? Eu falei de primeira Casa suja, são sujo São sujo Mãe, qual é o trava-língua? O trava-língua é casa suja, chão sujo Casa suja Gente, eu tô perfeito, eu falei rapidinho Tô falando com vocês que eu tô bom? Oh, isso aqui é enganação pura Deixa eu falar, deixa eu falar Claro, meu bem Tá vendo? Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Isso, mas tem que falar rápido Calma Eu vou quebrar o seu pai agora Vem, vem, calma Como falar outra coisa Três pratos de trigo para três tigres tristes Quê? Três pratos de trigo para três tigres tristes Três pratos de trigo para três tristes Nossa, aí Três pratos de trigo Três pratos de trigo para três tigres tristes Isso, Maria, muito bem Você não bebeu, né, Maria? Então fica fácil Paulão vai precisar sair, gente Luquinhas Um abraço, Paulão Obrigado Obrigada Ele falou que se der, ele volta Se o Luquinhas deixar, você volta, viu? Hamilton Barros, boa noite Ó, o Guimarães colocou outro trava-línguos para você aqui, meu bem Ah, Guimarães Um limão, mil limões, um milhão de limões Quê? Um limão, mil limões, um milhão de limões Um limão, mil limões, um milhão de limões Ah, vale com isso, cara Um milhão de milhões Vamos descer aqui, uma cebolinha? Ai, meu Deus do céu, já deu aí, meu bem Ô, pessoal, vocês estão me zoando pra caramba aí Tudo bem, obrigado Mas vai descer aqui o churrascão do Tiagão, viu? De rádio colocou aqui, ó Um tigre, dois tigres, três tigres Vai descer um churrascão aqui Um tigre, dois tigres, três tigres Quatro tigres O Tiagão fez um churrascão aqui de cebolinha Com bacon Vai descer aqui agora pra vocês, tá? Meu Deus, meu pescoço tá tudo Volta aqui, camarada, velho Tá me zoando aí Gente Ó De mais de um mês que eu peço fosse do mim Eu já to eu aí, ó Olha só, ó Tá bem assadinha a nossa cebola, né? A gente tá bem legal, eu tô perdendo o cabelo Tá Vou limpar a ponta do espelho aqui, galera Né? É importante Pra vocês não Pegarem resíduos, né? De cinzas A galera me zoa mesmo, viu, velho Tá bom Aqui, galera, ó É, como é que você sabe que a cebola tá no ponto legal? Você vai apertar aqui, ó Ela vai tá mole Aí você Se for sua, você pode fazer, né? Não tem problema nenhum Você encosta aqui, ó Na parte que não tem bacon Você vai sentir que tá doce, tá? Esse é o sinal E o outro sinal é que ele começa a correr no espelho Igual tá aqui, ó Facilmente, ó Tá correndo no espelho, ó Tá vendo? Não sei se você tá acompanhando aí, ó A cebola é dura Ela fica grudada aqui no espelho Mas depois que tá assadinha, olha só Beleza? Então são os três sinais, né? A gente É... Sabe que a cebola tá bem assada Então vamos descer E aí, pessoal Ó, meu bem O Roberto Alves, locutor De uma aí, apareceu Boa noite, amigos Somos escritos há duas semanas Estamos na cidade... Não, tem esse aqui outro Roberto Alves, locutor Boa noite, amigos Somos escritos há duas semanas Estamos na cidade de Cristal Rio Grande do Sul Beijos para Roberta, Débora E a nossa filha Ana Júlia Roberto Alves Um abraço para você A sua esposa Débora E a Ana Júlia Sua filha A filha do casal, tá? Muito obrigado Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos lá, que é o legal Degustar a nossa cebola Ficou bem, pô Né? Vou virando aqui o nosso... O nosso penil Ó, galera O legal é você chegar E pegar aqui Crac, crac, crac Não vai ter crac, crac Porque já tá assada, né? Mas só que é muito quente Então, assim Eu aconselho Você pegar a cebola E fatiar no mínimo Em dois ou três pedaços, tá? Isso aqui, ó Olha só que maravilha Vamos degustar, hein? Tá quente, 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 quente Quente, quente Delícia Vem cá, caralho Vamos Vijai chegou Da Índia? Eu acho que esse que é o da Índia Não é, Vijai? Meu amigo Vijai da Índia Seja muito bem-vindo, viu? A nossa live aí Muito obrigado Por acompanhar o nosso canal, viu, meu amigo? Cláudio Lalau de Londrina Cláudio Lalau Cláudio? Lalau Cláudio Lalau De Londrina Seja bem-vindo à nossa live, viu? Hamilton Barros é de Bataguaçu Mato Grosso do Sul Hamilton Barros Bataguaçu Mato Grosso do Sul Você tem que entrar no mundo Estava lindo, né? Caminho já tomou uma cervejona aqui Seja bem-vindo, viu, amigo? Tamo junto Olha aí, Camaraguel Eu quero Eu quero Camaraguel ama Cebola assada, né? O que você virou? Galera, pensa numa coisa incrível Essa cebolinha assada com bacon, né? Olha aí Ó bacon Coisa dos deuses, né? Coisa dos deuses Pra quem gosta, hein? Porque a cebola perde acidez Fica macia Adocicada É uma coisa incrível, né? Muito bom Daqui a pouco eu vou fazer o outro Que nem querido Videozinhos bacanas Boa noite Videozinhos bacanas Seja bem-vindo ao nosso live A nossa live A nossa live Meu Deus Ficou feio, né? A nossa live É porque a live aqui é a live da alegria, viu? Agora desculpa, galera Tá todo mundo feliz aqui Seja muito bem-vindo A desculpa, galera Bom demais o treino, né? Tudo bem Perdeu aquele nível aí Aqui perdeu aquele nível, Camaraguel Tiagão, velho, antigão, sonho Você tem uma viradinha Você vê que você não tem mais É mais de 20 anos de experiência com cerveja, sonho Relaxa, Camaraguel Dá um beijinho aqui no seu marido Tenzinho O que é isso? O cachorrinho é o treinão da Maria? É os vídeos da Maria O que você achou, Camaraguel? Eu acho que vou ter que descer mais, né? Você já achou que eu acho, né, meu bem? Então eu vou descer mais aí Pra Camaraguel, pro Tiagão Olha lá Começou a Angélica Gruso Querer me... Opa, que isso? Começou a Angélica Gruso Querer me arrebentar aqui, ó Rapidinho aqui, vijai A dona Sina Foi embora segunda-feira A dona Sina tá fazendo falta aí Porque a dona Sina tem dois filhos Tem Tiago E tem Larissa Que mora em outra cidade, em Belo Horizonte Aí ela passou uns dias aqui com a gente Não foi ela E segunda-feira Ela foi pra Belo Horizonte Pra poder passar Natal com a outra filha dela Ok? Angélica E essa, Helenice O peito do pé do Pedro é peretú 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 Olha, eu não quero brincar desse mais, não Você sabe por que eu sou boa em trava-línguas, Angélica? É porque Mari estudou na escola Eu não quero brincar desse trem mais, não E a gente... E Mari precisou fazer uma apresentação oral na escola de trava-línguas, tadinho Então nós dois treinamos mais e mais Eu não quero brincar desse trem de trava-línguas, não Meu bem, essa aqui é ótima Essa aqui você tem que fazer, meu bem? O peito do pé do Pedro é peretú O peito do pé do Pedro é peretú Esse é fácil demais Não é fácil, Angélica? Tá bom, Angélica Vocês não vão pegar, não Deixa eu engolir aqui O peito do... O peito do pé do Pedro é peretú Saúde! Bebê... Nossa, tá quenso Tá quenso? Vou pegar uma cerveja que tá acabando Tem tu sede aqui Vou pegar uma cervejinha, galera Posso que eu apaguei aqui tudo? Posso que eu destruí a iluminação aqui do estúdio Meu bem, Fernando Gonçalves Fernando Gonçalves Boa noite, Thiago Cheguei atrasado Por favor, tem como me explicar Como você fez essa cebola assada? Ó, amigo, tem sim Você pode fazer com qualquer tipo de cebola Nós usamos a cebola narica Aquela cebola utilizada Pra fazer conserva, tá? Aquela cebola pequenininha É... Aí você... Se você não conseguir essa cebola A câmera está mostrando aqui Você pode ir comprar uma cebola Amarela tradicional Menor, né? Vou pôr na mão pra você ver o tamanho, ó Aí você compra a menor que você conseguir lá Vai funcionar do mesmo jeito Se ela tiver um pouco maior Você tira duas camadas de cebola Enrola com bacon Fatiado Leva pra churrasqueira Nós colocamos na parte mais... Na parte intermediária ali Cerca de 60 centímetros do brasil Pra assar mais lentamente E assar a cebola E não queimar o bacon Tá bom? E você pensa numa coisa incrível Delícia Ó Vamos lá Só é quente Mais alguém, Camariel? Esse silêncio me incomoda É porque minha boca tá quente demais Cebola quente O silêncio me incomoda Vou dar uma utilizada aqui no brasil Apesar de não... Misael de Lençóis Paulistas Parabéns pela live Obrigada, Misael Seja bem-vindo É... O Vijay tá perguntando O que vai ser do churrasco Então acho que ele chegou antes Depois que você já tinha anunciado É... O churrasco hoje é uma paleta suína no espeto Não, não, pernil Pernil, desculpa Pernil no espeto É saco de Natal Ô Guimarães É porque a Camaraguel Todo mundo conhece como Camaraguel Mas meu nome é Helenice, viu? Jociele e Adriano Londrina, Paraná Olha pra cá Boa noite Peraí, meu bem Boa noite, Feliz Natal Estamos aprendendo muito com vocês Obrigada, Jociele e Adriano de Londrina Beijo pra vocês Sejam bem-vindos à nossa live, viu? Eu quero fazer nesse intervalo aqui, Peraí Um outro drink Um Frozen Minha Nossa Senhora Vou fazer um Frozen De vinho Jean Eder Boa noite Seja bem-vindo à nossa live Um alô pra você aí E o pessoal do Bar do Zé Gotão Boa noite Isso, Fernanda Helenice Só que Helenice com H, viu? Mas é Helenice mesmo Ó, gente Paulão voltou Paulão! Luquinhos dormiu, Paulão? Esse Paulão de Carmo Morito é o cara Ele é o cara Ele é fiel demais Ele sai, fala que vai voltar E volta mesmo Gente boa Ô, Camaraguel Eu quero fazer outro drink Frozen O Paulão colocou, ó Dormiu Dormiu? Luquinha Vamos fazer o Frozen aqui? Vamos Meu bem O Vijay falou assim Que ele não come carne vermelha Mas mesmo assim Obrigado Valeu, Marmila Ô, Vijay No nosso canal Tem Uma playlist lá De espetinhos Que a gente fez Que a gente fez uns espetinhos Especificamente Para as pessoas vegetarianas Veganas, etc Então se você quiser Dar uma olhada lá Tem uns espetinhos bacanas Lá Que vai te até ver Legumes Tem uns legumes Batata Pimentão Tem de peixe, né? Tem de peixe Tem Tem um Tem um vídeo lá De berinjela Recheada Tem bastante coisa Que vai te atender Ok? Esse canal é completo, né? Muito legal Deu vida, Helenice Ué, que é isso que, Mara? Nós nos beijamos agora Tu acha que não beija Fica na cebola? Essa cebola Não tem cheiro Porque aqui A gente tira o cheiro dela O sabor Ele fica adocicada Fica assim Aquilo É aquilo Cheiro forte, né? Exatamente Pode ser até de língua, né? Não, começou Doido Tá doido Vamos lá Acabei não, gente Acabou de sair aqui Dos seguidores meninos Tá doido Tá doido Tá doido Ai meu Deus Já tá doido Eu quero fazer aqui O drink Gente, que é isso Mas tá doido Quem falou assim É brincadeira, galera Gente É brincadeira Temos muitos 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 Seguidores E assistidores Fieis Mirinhos Maria Tá assistindo lá dentro Televisão ainda Vamos lá Vamos lá Miguelzinho Antônio A galera Vamos lá O que você quer fazer Vou fazer aqui O outro drink Agora Ah, tá O Frozen Vai lá A vida que segue Vida que segue É Gelo Liquidificador Camaraguel Pessoal Vamos fazer um novo drink Aqui agora Pra vocês Tá Super sofredor Liquidificador Do manual Do churrasqueiro Pensa no trem Que eu demoro A achar aqui A tomada dele Tá aqui Não sei o que Isso foi da tomada Hoje, né Incrível Vamos lá Pessoal Nós vamos fazer aqui Como é um drink É Aproveitando as coisas Aí do Natal Vamos fazer um drink Com Vinho Esse mesmo Vai ser Aí eu te pedi Pra você lavar Essa tava Pra mim Ali Cabrinha Nos bastidores Vamos Soltar Essa faca Aqui Vamos fazer Um drink Com vinho Que agora Um quartel Vamos virar A chave Aqui Pra não ter massa De cor de cassis Você vai usar O de pêssego Ainda Não Vamos fazer Aqui um frozen De vinho Viu galera Uma coisa Muito legal Pra gente Aproveitar Aqui O nosso Vinho Que nós Não conseguimos Beber Totalmente No Natal E vamos fazer Aqui agora A música boa Que eu gosto O de pêssego O de igre Só é Muito quente Aqui Mas Opa Refe Que tá moendo Consegui pegar No ar Aqui Bebê Me dá O O Xarope Que cereja Então Vamos lá Galera Vamos começar Aqui O nosso Nosso frozen Vou usar Aqui Gelo Tá Liquidificador Gelo Nós vamos Colocar Aqui Dezesseis Pedras De gelo Dentro Do liquidificador Tá Meu Deus Do céu Como é Que eu vou Contar Isso aqui Agora Camerga Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Dez Onze Tá chegando Lá Doze Treze Quatorze Dezesseis Dezessete Passou Jefferson Lima Seja muito bem-vindo A nossa live Muito obrigado Meu amigo Tamo junto Marcos Carvalho Do Sertão Marcos Carvalho Do Sertão Muito obrigado Seja bem-vindo A nossa live Meu amigo Edivana Live Edivana Live É live Então é com a gente Tá junto Muito obrigado Tá na live Edivana Live Tá na live Tá na live Né Edivana Brincadeira Viu amiga Seja bem-vinda Ó galera Vamos lá então Né O que que nós vamos usar Aqui agora O seu super vinho Que você não conseguiu Beber no Natal E Nós vamos usar Aqui ó Um vinho Tito Suave Um bordô Que é um vinho Mais frutado Né Essa música Não me deixa Trabalhar Camilhão Vamos usar 150ml De vinho Tá Tá lançando Aqui são 50ml Então vamos lá Um Opa Faltou Dois Três Três Não Câmera guel Não me atrapalha Não Câmera guel Ele vai servir a fruta Em qual taça Martini Mas foi 150ml Não São duas taças Vamos usar aqui pessoal O licor de cassis Coisa incrível 50ml De licor de cassis Tá Deixa eu achar Aqui o dosador Pensa num Um licor gostoso Um teocórico Mais baixo Incrível Vamos lá 50ml De licor de cassis Oh Maravilha Esse aqui Eu vou deixar Dar um show É bom demais Incrível 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 Vou usar aqui Agora pessoal Leite condensado Tá Nós vamos usar aqui 100ml De leite condensado Vou pegar o mesmo Choque daquilo Cadê o danado Sumiu Ai meu Deus do céu Vou pegar um novo Aqui Pronto Vamos usar 100ml De leite condensado Dois choques daquilo Assim vai demorar demais Camaragão Até os dozeze Vai demorar demais Vai demorar demais Para os dozezeze aqui Olha Esse dozezeze aqui Vai demorar demais O que eu posso fazer? Ah Vamos ser felizes Azar pra lá Vamos lá Não deixa esse trem danado Aqui Acho que eu preciso De mais dinheiro Vou pegar A mulher Vem lá Muito bem Sua mãe entrou aqui Deu barulho Do Jefess E lá no peito Do YouTube Tá Gildete Boteira Ela colocou Gildete Igual Sininha Gildete Sininha Vamos lá Mais cinquentão Eu acho que vou colocar Mais umas pedras de gelo Aqui Tá muito quente O Nair Não vai virar froso Vai ficar uma Não, mas bate primeiro A gente vê Mas eu acho que vai mais Eu tenho quase certeza Minha mão doeu Aqui Quando apertecer Essa bobagem Isso é bizarra Vai né Vai Então 100ml Lê com essa Viu Essa bobagem Vamos lá Tenham paciência Juntos comigo Viu galera Aí Vai ficar bom Hã? Olha Vou olhar Vou olhar Câmera Guilher Calma Essa carro Tá boa Demais É Igual Essa Que só Duas É O pessoal Então Vão lá Vão bater Aqui E não Vão fazer Com frozen A gente Quer uma Diluição Menor Tá Que É Ele Mais Consistente Então Vão Lá Vamos Triturar O gelo E agora Vamos bater De verdade E agora Vamos bater De verdade Quanto tem que bater Até o gelo Até o gelo parar De bater Nas paredes Do liquidificador Tá Então precisa De mais um pouco Vamos lá Mais um pouquinho Na gravação É assim Também Viu Só que nós Cortamos Né Nos líquidos Convencionais Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar E aí É um drink É um drink Incrível Faz uma presença De cada Maria Vocês nem Imagina Meu bem Meu bem Angélica Angélica Guso Imaginei Estava cansado Estava cansado Que subiu Dos vídeos Muito obrigado Por acompanhar Vá com Deus Que Deus abençoe Você e sua família Muito obrigado Tua presença Tá bom Pessoal Vamos lá No nosso frozen Né Ele tem que estar assim Ó Uma consistência Congelante Tá É isso aqui O nosso frozen De vinho É isso aqui Muito simples De fazer Bonito Uma receita Incrível Para o ano novo Né Aproveitando o vinho Que você não conseguiu Beber No Natal Vem cá Camaragão Experimenta aqui Meu Deus do céu Não Esse aqui Tá top Ele é com Cassis Né Top 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 Das galáxias Né Meu Deus do céu O que esse cara Tá mandando fazer Gente Não Demais Esse aqui É demais Camaragão O que esse cara Tá mandando fazer Gente Experimentar Não Vou só experimentar Viu gente Que eu não sou De misturar Eu falo logo a verdade Se você gostou Daquele outro Eu sou meio fraquinha Esse ficou incrível Não Um dos melhores Já fizemos aí Com o vinho Incrível né Incrível Olha para a câmera ali Para gostar de costas A gente Vou falar a verdade Para vocês Todas as receitas Que a gente fez Com Cassis Ficou Perfeita Porque Misturou o gostinho Do É porque eu estava secando Sua paga Meu bem O gostinho Do Cassis Com o vinho Ficou delicioso Não Tem incrível né Top demais Meu bem Guimarães Está querendo Te trucidar mesmo Ó Guimarães Ô Jeção Pô Pediu aí Para contar Mais algum podre Que aqui em casa Quem é que manda Se sou eu Ou se é você É claro que sou eu Né Guimarães Sim senhora A última palavra Sempre é a dele Guimarães Não é Foi uma discussão Aqui ó A Maria quer um cachorro Eu falei assim Não Eu acho que o cachorro Demanda muita Vigilância Tem que acompanhar Levar nas viagens E tal Não eu sei E tal E resultado Muita discussão Durante quase 4 meses No final O cachorro está aqui Então assim É sim senhora Né É isso aí Você também faz A mesma coisa Vigilância Não tinha que disfarçar Quando você me respondeu Que Gerson Sempre é a dele É Adorei esse negócio Vigilância Guimarães colocou Que eu fiquei bêbado Só de assistir Antes de ser um bêbado Conhecido Do que o alcohol Atragão Esse negócio É bom demais Vou tomar cerveja Marrão Guimarães falou assim Que na casa dele É meu ator É Guimarães É assim mesmo Ô meu bem É sua mãe Entregando aqui Dona Sina Você está muito sem moral Com o cachorro Desde a vida É Aí quando eu morava Em Jequitonha Trabalhava em Almenara Com meu amigo Guimarães É A câmera Guimarães Eu tinha um sonho De ter um labrador A gente morava Lá em Jequitonha E tal Aí não faz Dessa vez Foi um pouquinho pior Porque ela não falou Nada comigo Discutiu Labrador Fui adotou Labrador Que lá até hoje Eu vim embora Tá com minha mãe Lá no labrador Mas a sua mãe Falou uma coisa Que você falou não Falou nada Eu não fui nem consultado Se o labrador Era bom Se era mãe As duas decidiram Lá que era bom Tá bom Tá até hoje Lá né Feliz da vida Hoje eu Mais um adotado Né Qual é o Alessandro? Ele postou aqui No grupo No Manoal de Churrasqueiro 2 Não É o Eu dos churrasqueiros Não Ele é 67 É o Alessandro É o Alessandro Que a gente já deu oi aqui Mas ele está aqui no grupo Colocou a gente aqui também Grande Alessandro Seja bem vindo Meu amigo Ele postou aqui no grupo Muito bom Nós temos três grupos De churrasco né Daqui a pouco Vão ter que criar o quarto Porque eles já estão quase lotados Acredito que em janeiro Tem que criar o quarto grupo Muito obrigado Alessandro Ah sei Aguimarães A mulher finge que manda E a gente finge que obedece É não Manda demais Daqui a pouco nós vamos descer aqui O nosso churrascão Viu É Apareceu uma pessoa aqui Delícia Zébson Zébson Seja bem vindo a nossa live Meu amigo O Jirais está perguntando Quantos graus você está fazendo aqui Agora à noite Está mais fresquinho Está vinte e poucos Vinte e vinte e cinco graus Mais ou menos viu Mas depois choveu né É Choveu bastante De onde já foi choveu muito O normal aqui é fazer Trinta e sete né Mais ou menos né É o normal de uma aí Minas Gerais Há um mês atrás Mais ou menos Até quarenta e dois Aqui Que incrível Olha só galera Aproveitando o seu vinho né Você não conseguiu beber Aí Olha bem Que mané Você está perguntando Se dá para você Não está te chamando Fala que agora Não vai estar se dando Uma cerveja mais Está chamando Eu estou dentro do ônibus Estou imaginando aqui né Estou dentro do ônibus Que fez a A próxima parada Daqui Daqui a alguns minutos né A próxima parada O banheiro está muito sujo Do ônibus Está fedendo Então tem que segurar a onda E ele é muito pequenininho Sabe gente O banheiro de ônibus É o cara dele lá dentro Câmera Gal O Câmera Gal Me ajuda demais né galera Perceberam aí né Companheira é companheira É Opa O que funciona Doido Esse trem é bom demais né Câmera Gal Olha o Paulão O seu Paulo já sabe Viu Olha o Fruzizão aí O Thiago Você está pagando Quanto do Paulão Comarguel Companheiro é companheiro Fez da puta é fez da puta Obrigado Paulão O Youtube cancelou aí Não eu estou te falando Não eu estou te falando Meu Deus O Paulo colocou aqui Vai para o banheiro Não que eu te afo O O Olha lá O de rádio 37 PQP Aqui em Portugal Na minha cidade Máximo 28 Não aqui é desse jeito Nós estamos no inverno Está fazendo 10 12 Às vezes 6 7 Ah filho 37 está fresco aqui Você não está entendendo Aqui o pau quebra Aqui o Naí Que pau quebra 37 é fresco O de rádio Eu não sei se você é brasileiro Morando em Portugal Ixi Adorece a música Meu bem O de margem colocou Almenara 37 É Almenara 37 É bobagem O de rádio Brasil É muito extenso Então a gente tem extremos Nós temos aqui O sul do país Que neva E nós temos o nordeste Que é um sol escaldante Nós estamos aqui Gravando agora No noroeste De Minas Gerais Que equivale A um pouquinho acima Do sul Do Brasil Mas nós temos Uma característica Aqui exclusiva Na cidade de Naí Que tem um clima Mais seco Então assim O normal nosso aqui É 37 38 40 Tá Já estamos acostumados Clarice falou Que que acha que Paulo Eu sou advogado Paulo Eu sou advogado Não é Larissa Paulo É gente fina É meu conterrâneo Né Nós somos aí Do nordeste De Minas Meu bem Apareceu outro Seguidor Presidente William 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 Calil William Calil De Presidente Prudente São Paulo Muito obrigado Seja muito bem-vindo Meu amigo Estamos juntos Eu sou advogado né locais que são muito áridos locais que são muito úmidos é incrível Brasil é diversidade são vários países dentro do Brasil Carlos França Itaperona Rio de Janeiro e o Rio é incrivelmente quente né também mas eu vou falar com você de todas as cidades que eu já passei a mais quente foi o Naí a mais quente Câmara Guelho já rodou o Brasil aí né vou falar com você aqui só tem duas estações depois você pede Maria que ela te fala quais são é inverno e inferno inverno não verão verão e inferno você escolhe Gabriel eu amei esse drink de rádio muito bem nós aqui somos 10 milhões 10 milhões 10 milhões Portugal né Tóquio E aí é o que eu acho que meu ônibus parou eu preciso ir lá e você não pode me pegar de surpresa se não E aí o pessoal estava estava dentro do ônibus né para quem tá acompanhando a live e o ônibus próxima parada banheiro vou no banheiro atenção passageiros parada para o WC aí a melhor música pode ver ver Oi gente agora eu não lembro eu não lembro mas foi o Guimarães que tocou no assunto teve um amigo que dormiu no banheiro sentado no vaso foi nos lembra mas foi o Guimarães que contou eu vou contar um caso aqui para vocês alguns alguns que já estão aqui na live já sabe do caso Larissa minha cunhada sabe do caso então eu vou contar talvez vai ser repetido para alguém mas vou contar para os novatos o Thiago tem uma técnica já tem até bastante tempo que ele não faz essa técnica pelo menos aqui na ele nunca fez mas quando a gente morava no Belo Horizonte fazer muito dessa técnica ele tomava né um um milkshake né e tal tomar uma cerveja e tal e ficava muito ruim né ficar muito cansado e aí para assarar do cansaço ele tomar banho só que o que que meu colega fazia ligava o chuveiro e deitava no chão do box e lá e ficava gente aí eu dormia né beleza que eu ia dormir ele tomar banho e aí eu acordava do meu quarto escutando o ronco dele deitar no box dormindo com chuveiro ligado aí depois disso que eu peguei lá no flagra e tal dormindo com chuveiro ligado e ele trancava o chuveiro eu tinha que ficar batendo na porta até a hora que ele acordava para poder abrir a porta aí depois disso ele ia para o chuveiro igual ele sempre fez mas eu só permitia ir com a porta aberta assim sem trancar na chave né porque aí eu ia lá e acordava mas teve uma vez que foi inédito a gente tava aí em Jequitinhonha não tem condição não gente ele não trancou a porta mas eu devo ter ido lá chamar ele umas quatro vezes eu ia lá desligar o chuveiro acordar para tiago acorda vamos para a cama só aí aí eu saía eu das costas fechava a porta ele ligava o chuveiro de novo deitava dormia já esqueceu o tempo aí né do pernil né não não senhor o pernil tem exatamente 16 42 minutos vixi passou demais passou dois minutos passou dois minutos tá vendo não é essa bomba aqui deixa eu ver aqui gente galera eu vou voltar essa música que eu amo essa música tá eu vou aumentar o volume um pouquinho viu Francisco Rodrigues mande um abraço para o Bion de Fortaleza tá aprendendo muito com Tiago Bion de Fortaleza um grande abraço para você seja bem-vindo ao manual do churrasqueiro e meu bem Larissa falou que teve uma vez que você inundou o apartamento qual de lá de contagem é por aí ela colocou aqui ó Larissa contando podre ó Larissa irmã de Tiago uma vez ele inundou o apartamento em que morávamos deitou no ralo e a água foi parado lá de fora ou meu pai do céu conta esse treinão sonho bobajada galera o nosso pernil completou o chapéu T5 câmera gana tá virando meu drink aqui também azar para lá não só deu um picadinho bom demais né delícia tá bom vamos descer aqui agora o nosso pernil para dourar tá 40 minutos depois 42 meu beijo rádio colocou aqui essa carne ela deve tá no ponto não tá não não deixa ela que é bom meu pai ó gente só eu mesmo vou só dourar aqui aqui agora meu caderno só eu gente vai ficar aqui mais ou menos uns seis minutos né dois minutos de cada lado aqui mercado que delícia um grande abraço para Dourados Mato Grosso do Sul e de rádio que até agora está pensando em cebola com bacon e cebola com bacon não deu nem puxeira aqui para nós dois acabou assim segundos gostoso demais gente eu acho que eu danço bem vou voltar essa música essa música incrível você tá dançando muito bem né olha que espetáculo ah tô bem o negócio tá feliz é um espetáculo essa dança não pode queimar a carne né ó Guimarães eu só durmo no banheiro quando eu bebo o problema é que eu bebo todos os dias dormindo no banheiro é bom demais né Guimarães que ele só dorme no chuveiro quando ele bebe o problema é que ele bebe todos os dias dormindo no chuveiro ou aquela água quentinha né Guimarães caindo na gente assim né revigora a gente é bom demais pensa num dançarino incrível esse cara sou eu volta aí volta espera a cabeça e volta de novo e sem duas mais daqui a pouco já tá pronto nosso pernilzinho hein para a gente fatiar aqui eu quero limão Camelho saúde galera paulão colocou que agora eu vou embora mesmo que o celular está se carregando ô paulão obrigado meu amigo tamo junto viu o paulão é fiel né fiel seguidor acompanha as lives dos nossos vídeos e ai meu Deus do céu Guimarães já colocou aqui desafio teatro dançar forró com a câmera Guel ai 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 vamos dançar forró aqui é só botar só a música aqui não eu volto a música aí nós vamos fatiar aqui... eu vou fatiar aqui o nosso o o o o o garante não fatiar que o nosso serviu né daqui daqui a pouquinho tá pronto e vamos lá só forrozinho antes de finalizar a live né de rádio tá perguntando se você cozinha em casa ou sou eu cozinho meu Deus responde aí hoje rádio hoje rádio cozinha não meu filho só faz churrasco meu negócio é churrasco viu amigo eu faço alguns pratos especiais né camarão alguma coisa especial assim mas no dia a dia eu tô cansado Claudinei Paulino Alvorada do Sul Paraná seja bem-vindo Oi Claudinei Alvorada do Sul Paraná seja bem-vindo trava-língua né os seguidores me dança trava-língua aí brincadeira pessoal que alegria estar aqui com vocês curtindo fazer churrasco né e após o Natal véspera de ano novo incrível fizemos um drink aqui legal né para vocês fazerem com espumante aí no ano novo coisa isso incrível E aí E aí O que é maravilhoso mais um minuto vou fatiar aqui não é esse nosso perninho incrível aí então vem cá para de lavar vasilha aí vem para cá para a gente responder a galera aqui antes de dar só um forrozinho e finalizar também que delícia daqui a um minuto já são 10 hein camarão 10 e 5 que delícia do coquetel galera o camarão dá uma limpada para mim que a gente leza para um pouquinho finalizar aqui que é legal tem uma coisa que eu não tô achando aqui camarão gato tem chance então traz aí para mim então vamos lá galera vamos descer aqui agora o nosso pernil obrigado câmera gal o vídeo é assim viu gente não tem corte na câmera vamos descer aqui agora o nosso pernil sem osso coisa incrível vamos lá vou mostrar para vocês aqui olha que peça incrível ó vou rodar devagar aqui tá incrível a gordurinha bem assada tá incrível nós vamos tirar aqui ó os resíduos de cinzas que ficam na ponta do espeto tá importante fazer isso aí tá bom não é legal não é legal não é legal ingerir resíduos de cinzas tá vamos descer aqui ó olha que você tira do espeto só viu aqui ó vamos lá vamos fatiar hein o cheiro tá incrível bom camarão você devia vir aqui para ver se tá tá para um pouquinho né aí vamos lá vamos fatiar aqui ó ó ó que maravilha para um pouquinho hein camarão olha só que maravilha, traz o limão, não tinha que pedir legal, se liga, então vamos lá pessoal, vamos fatiar aqui o limão vamos colocar aqui no nosso pernilzinho, olha que maravilha, com limão que cheiro, incrível gente, pensa em uma coisa incrível tá quente, camagrão muito, muito bom a carne ficou suculenta né, ao mesmo tempo bem assada, carne de força tem que ter paciência passar, é mais ou menos isso aí, 45 minutos, passar tá vamos lá, vou fatiar faça fatias mais finas né, era essa faca que você queria mesmo a carne tá muito suculenta né, joga o limão aí eu lembrei de sininha, tá incrível, 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 sininha com a carninha de porco, olha aí, olha aí, depois você volta ela, incrível, 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 incrível muito tudo louco, muito boa né tinha que ter feito esse balcão aqui vazado ó pernil de porco né, pernil de porco delícia gente no espeto no espeto receita pra aproveitar o que vocês fizeram aí não assar, não conseguir assar né gente, pera aqui no Natal muito boa né meu bem, você acabou com o drink todo? tá bem meu Deus pai meu Deus pai oi Miguel vamos na sua forró? vamos vamos comer aqui os últimos pedacinhos você ficou intimado bebê nessa forró é, depois você bota a musiquinha do forró ali hein aproveitar a nossa alegria né não caprichou no limão agora hein delícia né é então pode dedicar pra você que você aceita com muito limão não, tá beleza, você aceita muito bom bastante limão muito bom muito bom delícia né vou tirar a florzinha daqui tira a florzinha daí vamos na sua florzinha pra gente finalizar o nosso a nossa live o que vocês acharam aí pessoal da nossa carne nosso pernilzinho pós-natal uma receita legal pra você fazer no Réveillon barato porque você vai encontrar o pernil desossado nos hipermercados aí com certeza mais barato né eu paguei 18 reais aqui em um pedaço que deu pra assar por dois dias pra minha família aqui de quatro pessoas de três pessoas tá então vai uma ótima opção aí que é o pernil sem osso tá bom incrível 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 muito bom toque as galáxias podemos pessoal vamos dançar o nosso tradicional forrozinho aumenta o volume câmera gal José Edson de Vitória Santo Antão Pernambuco José Edson de Vitória Pernambuco Santo Antão Pernambuco seja bem-vindo na nossa live muito obrigado meu amigo vamos lá vamos lá vocês pediram nós vamos dançar aqui pra finalizar tem 10 pés de palmeira cada palmeira tem 10 cocos quantos cocos tem no total tem 10 pés de palmeira cada palmeira tem 10 cocos quantos cocos tem no total ahhh 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 o ahhh 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 Aí Jess, desafiou o manual do churrasqueiro Tá aí Jessão, desafiou o manual do churrasqueiro Jessar Guimarães, tá aí Aqui é forró, rapaz Oh, maravilha Forró brasileiro Só não tem espaço, né camarada Aqui Oh, meu Deus do céu Essa não sai da câmera, não? Ah, sei Quem falou que não sai? Sai, sim, senhor Olha lá, é da altura minha lá, ó Todo mundo viu saber se tá chato, gente Oh, meu pai do céu, gente Quem dá conta? Isso aí, galera Cadê o meu chapéu? Oh, gente, vou te pedir doces ali Toma, velho Banquina Maria Muito bom, viu, galera A live de hoje foi incrível A live de hoje foi incrível Demorou até o... Joelma Souza, meu bem Chegou agora no finalzinho Joelma Souza é a menina do açaí Joelma Souza, menina do açaí Chegou agora, né? Tá bom Tá valendo Obrigado Seja bem-vinda A nossa live Ai, ó O Guimarães colocou aqui Garanta que essa câmera aqui É o que te ensinou Ô, ô, ô Ô, gestão Tiagão, o que é dançarino, rapaz? Tiagão, é dançarino Que vou te ensinar aí Na hora que eu for Então, eu vou dançar aí, viu? Ah, Guimarães Não vou ter câmera aqui Não vai dar ruim Baixa um pouquinho o volume Pra gente despedir do povo Vou lá, vamos Vamos encerrar, Câmara Gal Eu já tô dando tchau Pra eles aqui, você sabe, né? Câmara Gal tem dificuldade De despedir de vocês, viu, gente? Na nossa live aí Mas é isso aí Vamos lá? Dá um Tchau geral pra galera, hein, Câmara Gal Maria Bem despedido, pessoal Tá bom Cadeirinha da Maria Vamos lá, Câmara Gal Quer que eu segure aqui, ó Florzinha pra você? Aham Vem cá Sobe florzinho pra vai aqui Aí, segura Sentou? Sentou? Não, pega bem ainda Tá bem, velho Tá bem, velho Tá bem, tá mais alto Aí, já tá bem alta Você quer que eu fique segurando a florzinha? Não Então você tem que sentar Tem que sentar, senão você pode querer Aí Quer dar tchau primeiro, meu amigo? Gostou, gente? Não 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 pode gostar Não Meus amigos, minhas amigas Que acompanharam a nossa live Aquela pessoa que ficou do início ao final Aquela que conseguiu acompanhar em poucos segundos E aquela pessoa que não conseguiu acompanhar por algum motivo de trabalho Porque estava confraternizando com alguém E vai assistir a live depois Que é muito comum no canal Muito obrigado Deus abençoe vocês E as suas famílias Que vocês tenham O Feliz Natal Que já passou Mas está aí, né? Dia 25 E o próspero ano novo Que o seu 2021 Seja infinitamente melhor Do que o seu 2020, tá? Deus abençoe vocês E as suas famílias Fiquem com Deus Beijo Pode falar, meu amor? Não Dá te ar, pessoal Então vai lá Vai lá Tchau, gente Beijo Beijo Da Maria Tchau, gente Muito obrigada por mais uma live tão gostosa Feliz pelo carinho de vocês Gratidão sempre Por todos os dias estarem acolhendo a gente aí nas suas casas Muito obrigada a todos que ficaram o tempo que puderam Isso é muito bom pra gente É muito gratificante E espero que esse restinho de ano seja muito gostoso Seja fraternal Iluminado pra todos nós Então, Feliz Natal E se não nos vermos mais Feliz 2021 Espero que o próximo ano continuemos juntos Né, velho? Sim E obrigada por tudo Fiquem com Deus Beijo pra todo mundo Gente, fiquem com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live Beijo 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 Beijos da família Manual do Churrasqueiro Tchau Cadê o coraçãozinho, meu amor de Deus? Beijo, gente Tchau 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 Tchau